Nesse instante, iniciaremos então a palestra Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio Concepções e Possibilidades de Construção Convidamos para a mesa o palestrante Sidney Cruz Sobrinho O professor Sidney possui mestrado em Filosofia Especialização em Direitos Fundamentais Graduação em Direito Graduação em Filosofia Aperfeiçoamento Profissional em Direito Educacional Atualmente é professor de Educação Técnica e Tecnológica Do IFSU, Campus Passo Fundo Palestrante e formador de servidores Nas instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica Atua principalmente nas áreas de Educação Profissional Gestão Pública, Direito Administrativo e Filosofia Foi pró-reitor de Ensino no IFAR Coordenador Nacional do Fórum de Dirigentes E pró-reitores de Ensino da Rede de Educação Profissional Técnica e Tecnológica FDE do CONIF Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFAR CEP Membro do Comitê de Ética e Pesquisa do IFAR Diretor de Ensino do IFAR, Campus Santa Rosa Professor e Supervisor dos Cursos de Pós-Graduação em Direito Processual Civil MBA em Gestão Estratégica de Negócios MBA em Gestão de Pessoas E Coordenador Editorial da Revista Contemporânea de Ciências Sociais Aplicadas Dentre outras atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão E é administrador público Com a palavra, o professor Sidney Cruz Sobrinho Obrigado Obrigado Bom, eu vou me sentar a ficar mais próximo Sou descendente de italiano, então eu falo com as mãos Então vocês também não dormirem Boa noite pessoal, tudo bem? De tudo, prazer enorme estar com você Eu te agradeço em nome da Adriana Cuso sobre o nome de Doutor Eu vou tentar pronunciar Em nome do nosso reitor, o professor Jair José Que tive a honra de conhecer hoje Ouvir falar Gostei muito da sua fala Tem sido às vezes meio difícil encontrar um gestor sensato Parabéns Dá indícios disso Muito importante a fala, a ênfase E essa contextualização para além do meu IFE Às vezes a gente se apropria do IFE Estou muito feliz de estar com vocês Agradeço a oportunidade Espero contribuir Sempre gosto de ressaltar Não é uma palestra Prefiro colocar como um diálogo Como uma fala Porque sou o servidor da rede Como cada um de vocês E penso e tenho defendido isso Que a perspectiva de nós dialogarmos E nos identificarmos mais É um pré-requisito para consolidarmos A nossa identidade e a nossa instituição Esse espaço, essa oportunidade que vocês estão Se proporcionando De coletivamente discutir o Instituto Federal É essencial A gente vai discutir ensino médio integrado Currículo integrado E eu tenho partido da seguinte premissa Que fazer ensino médio integrado Currículo integrado é muito fácil O difícil é integrar as pessoas E fazer com que as pessoas se entreguem Para a proposição e a consolidação disso Mas só há uma forma de integrar as pessoas Que é possibilitarmos esses espaços De identificação para a construção E consolidação da nossa identidade Um espaço que precisa ser regido Que precisa ser dialogado Mas que também precisa ter consciência Do limite, do alcance Bem como do estabelecimento De parâmetros E de um diálogo comum Para que não se torne Um eterno falar e um pouco agir Sobre aquilo que a gente está fazendo Ou seja Ou nós aproveitamos O espaço da construção do diálogo Para que prevaleça A autoridade do argumento Ou teremos que nos submeter Ao argumento da autoridade Como o professor Jair Bem colocou E que nós já estamos Correndo esse risco Fui convidado a falar Sobre os cursos técnicos integrados Então concepções e possibilidades Obviamente em função do tempo É muito exímio Para tratar da complexidade do tema Mas como a Adriana bem colocou Vocês já estão organizados E preparados para fazer esse debate Precisa ser aprofundado Não pode ser aligerado Porque ele é complexo Envolve o amadurecimento A tomada de conhecimento A discussão A fundamentação E não pode ser feito Em cima de achistos Nós somos servidores Somos profissionais da educação E como eu sempre brinco Os alunos da filosofia Você não pode achar que Você pensa que E quando você pensa Que é aquilo que você pensa Deve ser possível De ser defendido Argumentativamente Na roda desse discurso E portanto Consolidado E verificado Então a ideia É obviamente De não ensinar nada Mas de provocá-los A discussão Acho que essa provocação É essencial Não partir de premissas Pré-estabelecidas Mas de possibilidades E se nós concordamos Que no mínimo é possível Pensar um pouco fora da casinha Ou diferente É também possível Fazermos isso E mesmo que ao final Da discussão De vocês Vocês concluam Que tem que continuar Fazendo exatamente O que fazem O que espero Que não seja isso Ao menos Houve aí Um processo Construtivo Então essa provocação Eu sempre deixo Meus contatos Porque como é bastante Assunto Enfim E tenho que convidar Os colegas A colaborar Na construção Dessa discussão Já mudei de ideia Várias vezes Ouvindo os colegas Como diria Kant Só os idiotas Não mudam de ideia E os muito idiotas Mudam o tempo todo Então Fiquem bem à vontade Para ajudar A fazer a discussão A provocar A buscar Algum esclarecimento Enfim Conforme a gente for Trabalhando Organizei a fala Com base Em quatro questões Que me parecem Essenciais Para o início Da discussão Ou seja Qual é o contexto Da rede federal No ensino médio Integrado Nós vamos discutir Ensino médio integrado No IFE Espírito Santo A partir de cada Realidade De cada campus Mas como o Sr. Jair Muito bem colocou Qual é o contexto Da rede federal Nessa discussão E como que está A rede federal Internacional No ensino médio Nós não Podemos ser Dada essa possibilidade Quer dizer Dentro da discussão Do ensino médio Nós precisamos Nos estabelecer Ou nos restabelecer Enquanto uma instituição E essa instituição Tem uma Ou foi constituída Para uma identidade E aqui nós precisamos Ter clareza Sobre algumas situações Qual seja É uma instituição Específica Que não pertence A mim Não pertence A você Não pertence Ao IFE Não pertence Ao reitor Ao diretor Ao servidor Mas é uma instituição Criada para desenvolver Uma política pública Com uma função Social específica Não estou dizendo Que devemos seguir Cegamente Toda e qualquer Ideia Mas Que o locus Da discussão Precisa ter O seu espaço adequado Sempre brincava Com os colegas Lá no Farroupilha Que nós estamos No poder Executivo E parece que Às vezes O que mais tem É colega Do legislativo Do judiciário Tentando criar lei E interpretar lei Eu não estou dizendo Que você teve assim Eu sou Também formado em direito Tenho lá sérias críticas À lei Aliás Se você precisa De justiça Não confie muito na lei Mas a gente precisa Ter noção De qual é o locus Dessa discussão Porque às vezes Você perde o foco E faz a discussão No lugar errado E gasta energia Errada Então qual é o contexto Da rede nesse cenário Qual é a função social Dos institutos federais Na educação Nessa instituição Como servidor público Eu não pertenço A mim CPF Eu sou servidor público Tenho o CIAP Então embora Tenha o direito E o dever De manifestar O pensamento A ideia Fazer a discussão Estabelecer o contraponto Eu tenho que ter noção Que há também Um limite Dessa atuação Ao contrário Da vida civil Onde eu posso fazer Tudo o que a lei Não me permite Ou não me proíbe No serviço público Eu só posso fazer Ou deixar de fazer Aquilo que a lei Explicitamente Isso enquanto gestor Enquanto servidor Enquanto educante E nós precisamos Ter noção Desse espaço Qual é a eficiência Dos institutos federais No atendimento A política pública Para o qual Fomos criados Ou seja Aquilo que nos justificou Enquanto instituição Nos sustenta hoje Enquanto instituição E quais são As diretrizes indutoras Para os cursos técnicos Integrados Do ensino médio E aí Diretrizes indutoras Justamente Como é a ideia Desse documento nacional Induzir Induzir o que? O que nós vamos Construir A partir dessas diretrizes Que deixa-se claro De momento Não é nada Posto de cima Para baixo Não é um documento Que meia dúzia De pró-reitores De ensino Sentaram ano passado Com o CONIF E elaboraram É um documento Resultado Em mais de 5 anos De discussão Duras discussão Porque as vezes A gente sofre Do mesmo mal Troca o pró-reitor De ensino Vai lá para o FDE Ah, mas vamos discutir E aí Aquilo que ele quer Discutir O investimento Necessário Para os nossos alunos É porque nós Hoje recebemos Um dos melhores salários Da categoria Em nível nacional E não estou dizendo Que é suficiente Pelo contrário É pouco E considerando Como investimento Mas considerando A regra geral Está bem acima Há uns dias atrás Uns dias não Meu, foi no passado Eu participei De uma audiência No Rio Grande do Sul Em que uma colega Professora Da rede estadual Não sei se conhece Mas lá no estado Do Rio Grande do Sul Faz quase dois anos Que os professores Mal recebem o salário E quando recebem 30, 40 reais por mês Uma professora Da rede estadual Na mesa Eu estava tentando ajudar Ela diz o seguinte Abre aspas Se os professores Dos IFES Ganhassem menos Talvez a gente Ganhasse mais Fecha aspas Eu só não joguei O microfone Nela Porque Ia ficar bem complicado E porque eu percebi Que não era culpa dela Ao conversar com ela Depois De onde vem Essa ideia Essa ideia Veio da fala Do secretário Da educação Que vem Daquela lógica De que os institutos Federais Custam caro Que é o dinheiro Do estado Indo para a rede federal E tudo o que vocês Devem ter acompanhado E já seguem No ritmo Ou seja Ao invés De nos unirmos E nos fortalecermos Acabamos nos Dividindo E nos fragmentando Se eu pegar O ensino médio Que é esse daqui Leonardo Dá um toque Por favor No meu Passador Não dá É isso Pegar só o ensino médio Integrado Que é o nosso foco Das 620 unidades Em 2017 Apenas 503 Ofertavam o ensino médio 1970 Curso 225 mil Matrículas Bruto Aquela Planilha inicial E 198 mil Matrículas Ou seja No ano Evasão do ensino médio 12,2 Contra Mais de 23 Do ano No geral Quer dizer Já temos aqui O primeiro indício Ensino médio integrado É o que tem Menor evasão E depois vamos ver Também o menor Retenção Portanto é o que terá Maior eficiência Ingressante 68 mil Vaga 74 Escrito 287 mil Quer dizer o que Ideia geral Apenas para provocação Aquilo que é A potência dos IFES Hoje Poderia no mínimo Ser triplicado Ou seja Nós temos argumento Suficiente Para demonstrar Que há A necessidade Não só Da manutenção Quanto da continuidade Da expansão Da rede Mas também Há indícios Que a gente vai ver Mais à frente Com alguns números Que nos demonstram Que isso não é regra Para todas as unidades Para todos os IFES Em todos os lugares E para todos os cursos Que não basta dobrar O número de docentes E técnicos E o iniciativo E o orçamento Por campus E por IFES Que nós cometemos Alguns erros Nesse percurso Nesse percurso E é talvez Em cima Desses pequenos erros Que alguns Estejam fazendo A avaliação Do todo E aí vem a provocação Pode passar Rodrigo Por favor Que aqui É Leonardo Foi Qual é Então o papel Social da educação Qual é o papel Dos IFES Nesse cenário E principalmente Qual é Leonardo Nós estamos Passa Por favor Travou Isso Mais Próximo Próximo Pode passar Mais Pode passar Pode trocar Aí o professor Sem slide Fica sem aula Não, nós continuamos Igual Veja bem Qual é a função Social dos institutos Federais Nesse cenário E principalmente Qual é o limite E o nosso alcance Porque parece Que às vezes Alguns querem salvar Uma unidade Até eu brincava Com os colegas Não precisa salvar A humanidade É só contribuir Para não deixá-la Pior do que já está Nem todas As responsabilidades Volta Nem todas As responsabilidades Estão Sobre O nosso poder Ou sobre O nosso alcance É preciso Ter essa compreensão Seja tanto Do ponto de vista Administrativo Financeiro Quanto Pedagógico Propriamente dito Porque às vezes No currículo Parece que alguns Querem salvar A humanidade Querem ensinar Para o aluno Tudo O que existe No mundo Entra o professor De filosofia Em sala de aula Quer que o cara Saia da minha Um filósofo Entra o matemático Quer que saia o matemático Entra o engenheiro Quer que o cara Saia o engenheiro civil E no final Ele sai qualquer coisa Que nada do que Nenhum esperava E aí Em nome desse querer De que é importante É importante Nós sentamos E nos matamos Por carga horária Por hora A aula Às vezes Aquele que mais Briga por hora A aula Lá por final De outubro Início de novembro Já está com os alunos Passeando pelo campus Porque terminou o conteúdo Às vezes Claro Isso não deve Porque vocês estão rindo Porque são histórias Que acontecem por aí É o indivíduo Que em nome Da plana de atividade Docente Que estabelece um teto De carga horária máxima Semanal docente Ele precisa Mais uma ou duas Hora aula Para passar do teto Então ele briga Briga para aumentar E depois Para poder brigar Com o diretor E o reitor Porque precisa De mais um código De vaga Para chamar outro cara Para reduzir pela metade Eu sei que vocês Jamais passaram pela cabeça Mas eu trago um monte De colega Que fazem isso Então a gente precisa Ter clareza E para ter a clareza Dessa função social Entendo Que a gente precisa Responder Essas três questões Aqui Leonardo Está funcionando Por que que foram Criados os institutos Federais Daqueles Mais de setenta mil Servidores Que somos na rede Mais de oitenta e cinco Por cento Ingressamos Após dois mil e dez A maioria de nós Literalmente Jogado no mundo Como diria Heidegger Com o peso Da existência Sobre os homens Vai e dá aula Alguns Vindo direto Da universidade Com ótimos Mestrados E doutorados Sem nunca ter pisado Numa sala de aula E tendo que ingressar No ensino médio Proejo Após graduação Outros Vindo só do ensino médio E tendo que trabalhar Na graduação Outros Vindo só da graduação Na privada E tendo que trabalhar Em tudo que é lugar Outros Mais perdidos Do que segue Tiroteio Como a gente diz Uma vez Eu era diretor De ensino Em Santa Rosa Chegou professor De biologia Diretor Onde é que fica O meu laboratório Eu disse Não fica Como assim Não tem Um laboratório Teu Tem um laboratório Do instituto Que não é teu Mas é um laboratório De biologia Sim É um laboratório De biologia Mas não é do biólogo Vai todo mundo utilizar Não Mas Então vamos tomar Um café E aí ele teve Uma crise Em realidade Para resumir A obra Mas eu sou Um pesquisador Eu disse Para ele Sinto muito Volta lá Na gestão De pessoas Tesonera E vai fazer Concurso Para a Embrapa Sim Porque não é Que não façamos Pesquisa Extensão Mas se eu quero Ser apenas Pesquisador Essa instituição Não é o meu lugar Vai ser feliz Eu só dou curso Só dou aula Em curso De graduação Como diz um amigo meu lá Quer dizer Não era meu amigo Depois dessa Né Da aula Um doutor Da aula De proeja É dar tiro De canhão E mosquito Aí eu perguntei Para ele Quem era realmente Um mosquito Né E se ele quer dar aula Só no curso superior Também Vai Exatamente Exatamente Pega lá Qual é o termo de posse Professor de educação Básica Técnica E tecnológica Básica Quem não concorda Com isso Pode não concordar Mas aqui não é o lugar Nem para não concordar Isso é dado Gente Nós não podemos Discutir isso Vai ser feliz Em outro lugar Eu fazia o seguinte Lá quando estava Diretor Abria concurso Na UFC Na universidade Mandava Empresados Colegas Oportunidade De ser feliz E alguns foram E são felizes A questão é O que eu faço Por que que foram criados Qual é a política pública Da instituição Ah, mas na instituição Eu trabalhava Ótimo Vamos trazer as nossas experiências Vamos enriquecer Mas essa é uma instituição Com especificidades Que não pode admitir A especificidade de outros Aí você ouve Às vezes Um colega Na discussão Do currículo Integrado Das diretrizes Ah, mas isso é imposto Isso é de cima Para baixo Porque onde é que fica A minha autonomia E aí ele reproduz Toda a aula E o plano de ensino Com o livro didático Então seja coerente Não segue o livro didático Não quer discutir Uma identidade institucional Entre os pares Mas segue O que está estabelecido O que que são esses IFES Aí vem Qual é a natureza jurídica específica O espaço da autonomia administrativa Que é diferente da autonomia política Nós precisamos fortalecer Momentos de discussão De formação continuada Para esclarecer isso Autonomia não é sinônimo de soberania Toda autonomia é relativa a algo Nós não temos autonomia política Nós temos autonomia administrativa O nosso espaço Da discussão política Deve ser feito Em outra esfera E em uma outra dimensão Ao discutir as diretrizes Lá no IFARUPILA Amanhã pergunta para o Edson O Edson era meu diretor de ensino na época Um colega faz um terço De meia hora na discussão Porque era contra os 200 dias letivos E ele até tinha os argumentos legais Mas eu só tive um contra-argumento Fui ao quadro e escrevi www.planalto.gov.br O que que é isso, Sidney? Propõe alteração na LDB Porque isso é Legislativo Nós somos executivos Eu também concordo Aliás, eu assino contigo Para alterar Mas nesse momento Na instituição Eu tenho que cumprir esse negócio Aí aquilo que tem que cumprir Não cumpre E o que dá para ter autonomia Aí ele briga Porque está na lei Recuperação paralela Cadê o Leonardo? Leonardo me contava uma história Preferencialmente paralela Aí ele briga Que a lei diz preferencialmente Então tem que deixar preferencial Mas a lei está dizendo Que a autonomia é da instituição Para saber como aqui Ele não é do professor A autonomia não é do reitor Da pró-reitora Do diretor Do servidor Que não tem nada a ver aqui Essa autonomia Como é a autonomia de cátrio De liberdade de ensinar Aprender e pensar Está claro na 11.892 Então é o artigo 2º A autonomia Da instituição E é assim como vocês estão Hoje Espero mais vezes Que a gente discute E constrói essa autonomia No espaço dialético Onde o meu pensamento Nem sempre vai Obviamente prevalecer Mas que ao menos Tenha um tempo E um espaço de discussão E isso precisa ser construído Para termos clareza disso Para que Ou para quem Servem os institutos federais E aqui Ao meu ver Está a principal questão Se não tivermos clareza Dos objetivos Finalidades E funções Sociales Dos institutos federais Nenhuma discussão Pode ser iniciada E aí leia O artigo 6º e 7º Da 11.892 Lá estão Dos objetivos E das finalidades Dos institutos federais Ficamos discutindo Que tipo de extensão Devemos fazer Está claro Que tipo de pesquisa Devemos fazer Está claro Pesquisa aplicada Está escrito no texto também Aliás Como os colegas Bem falaram na mesa E isso acontece Em nível nacional A maior prova É que nós não fazemos Currículo integrado É estarmos discutindo Curricularização Da extensão Da pesquisa Porque a integração Pressupõe justamente Essa dita Indissociabilidade Quando eu falo Trabalho Com princípio educativo Pesquisa Com princípio pedagógico Interdisciplinar Como método Integração Teoria e prática É indissociabilidade E sim Pesquisa Intensão Nós precisamos Retomar Essas questões Aí a legislação Traz claramente Não vou ler Toda ela Obviamente Mas é importante Porque alguns colegas Eu estou convencido Desconhece É preciso ter clareza O que que são Institutos Instituição de educação Superior Básica E profissional Público Clar Multicampo Especializado Na oferta De educação Profissional E tecnológica Essa é a especialização As diferentes modalidades Essa é a conjugação De conhecimentos Técnicos E tecnológicos As suas práticas Nos termos Dessa lei Aqui já começa A dar o limite Da nossa autonomia Nos termos Dessa lei Então não interessa Se aquilo que a gente Faz é ótimo Mas por melhor que seja Se não estivermos Temos essa lei Não erro Ah, mas nós somos Muito bons No pós-doutorado No mestrado No doutorado Na graduação Não somos Nós somos bem piores Que a universidade Eu vou mostrar a vocês Mas mesmo que fôssemos Isso não justifica E aí vem o nosso grande desafio Atuar em todos os níveis Formas e modalidades E aqui parece que Às vezes os colegas Confundem É a síndrome do Nitorinco Você não sabe Se é um peixe O que é Ah, mas nos institutos A gente tem que fazer tudo Não Em hipótese alguma Está escrito em lugar algum Que no instituto A gente tem que fazer tudo Está escrito que no instituto A gente pode atuar Em todos os níveis Formas e modalidades Mas ele vai trazer Em que é prioridade E como Opa Então veja bem Aí está lá no sexto Por exemplo Finalidades Ofertar a educação Opcional e tecnológica Em todos os níveis E modalidades Formando e qualificando Cidadãos Está dizendo Formar profissionais Formar técnicos Formar bachareis Formar cidadãos Com vistas Na atuação profissional Nos diversos setores Da economia E com ênfase No desenvolvimento Socio-econômico Local, regional E nacional Professores de língua portuguesa Me ajudem Mas é aditivo Isso aqui Aí Ah, mas se a gente pensar Um currículo Né Em nível institucional Rompe com a autonomia Do campus E com a ênfase No desenvolvimento Local e regional Mas se eu fizer Um currículo Só com o desenvolvimento Com ênfase No desenvolvimento Local e regional Você rompe com a legislação E nega Aquele indivíduo O acesso Ao conhecimento Produzido historicamente E a plena atuação Porque a habilitação dele É para atuação Em nível Nacional Foram? São objetivos Ministério da Educação Opcional Para a renda média Prioritariamente Na forma de curso integrado Porque a ênfase No ensino mais integrado Está aqui na lei Às vezes eu ouço O gestor me dá um nó Ah, porque a nossa lei Fala que os cursos integrados É preferencialmente integrado Não é preferencial É prioritariamente Portanto, a maioria Essa é a prioridade Se eu tiver que deixar Qualquer coisa de lado Não pode ser O ensino mais integrado E como a Adriana Bem falou na mesa Em dez anos De existência Nós temos que chegar Ao término de uma década E ter que fazer Uma ação institucional Para discutir o óbvio Que é fortalecer O ensino mais integrado O porquê disso Vamos tentar ver E o que inclui Educação de jovens e adultos Aí ele vai trazer As porcentagens Que vocês devem conhecer Do Nicola É em cada exercício E chama atenção Pelo seguinte A plataforma O ensino de 2019 Ainda não está Publicada Para aplicar a questão De domínio Ali O problema Mas pode escrever E acessar Assim que for publicado A queda Nas matrículas De ensino médio Será 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 Não Foi Grande Em 2018 Que é o que vai trazer 50% De suas vagas Vagas A cada exercício Para atender Os objetivos Definidos No inciso 1 Dessa lei O inciso 1 É integrado Ou seja Se o IFE Espírito Santo Tem 100 vagas 50 vagas Na verdade 51 Para ser prioritário No mínimo 51 vagas Para cursos Técnicos Desses Prioritariamente O do inciso Na forma do inciso 1 Ou seja No mínimo 26 vagas Para técnico Do ensino médio Na forma Integrada Articulada O que inclui Proeja de ensino médio Concordo? Gravem isso E as licenciaturas 20% E os outros Que é outras possibilidades Que é o que a gente faz Ou seja Resumindo aqui Rapidamente Os institutos Foram criados E esse é o argumento Que tem sido reiterado Para romper o modelo Os 20% Da licenciatura De transição Não é Por qualquer coisa Foi em nome De um longo debate Para que pudéssemos Fortalecer Nos estudos federais Em nível superior A formação inicial De professores A licenciatura Que as universidades Historicamente Relegaram A segundo plano Como filho pobre Conseguimos melhorar isso? Hoje É comum Unir Universidades Federais Reclamando A fatia financeira 54 campos Que eu visito Semana retrasada Passa a semana inteira Injustindo o mundo De Roraima Em todos os campos E tem sido uma experiência Enriquecedora Porque muda a geografia O sotaque Ou a temperatura Essa muda bastante Mas os problemas São os mesmos Mas também Há inúmeras experiências Maravilhosas Que nós estamos perdendo Você vai em um lugar Senta Como é que vocês estão fazendo isso aqui? Assim Já resolvendo Aí chegam em outro lugar Logo ali do lado E eles estão começando A repetir o mesmo problema Tem me dado Ansiedade Essa mania De reinventarmos a rota Vamos fazer do nosso jeito Não Vamos pensar Com o integrado Então o IFES Agora vai ser Fadão Ensino integrado Aí senta E começa a inventar A roga Pode surgir Que vai surgir Vamos fazer um componente Integrador Não, abandona essa porcaria Já tentaram Vamos fazer disciplinas Integrador Não, abandona esse negócio Já deu errado Não estou dizendo Que é para encopiar dos outros Mas no mínimo Largar o que já Consoladamente não deu Mas parece que às vezes A gente se reúne Em meia dúzia De PH deuses Né E temos que E o que é pior Às vezes Sem ler um livrinho De educação Porque ser doutor Em astrofísica pneumática Do rabo do gato Pode me tornar o melhor Cara em astrofísica pneumática Do rabo do gato E respeito E show de bola Mas não me faz isso O melhor educador Vai discutir currículo E não consegue diferenciar Os termos conceituais Do que é um currículo O que é o itinário formativo As modalidades As formas de ensino O mínimo Uma precisão semântica Aquilo que nós Tanto exigimos Dos nossos alunos Coerência Coesão Organização Estudo No mínimo Certo Qual é a nossa eficiência Veja bem Como que nós estamos Nos enxergando Na instituição Eu adotei essa figura Porque parece que Às vezes Conversando com alguns colegas É isso Lá no meu IF No meu campus No meu curso Da minha disciplina E nós estamos Perdendo o todo Como que nós estamos Nos enxergando aqui Peguei Para brincar O IF Espírito Santo Vocês Bonito 22 unidades 14 mil vagas 61 mil inscritos Legal Atendendo 14 mil vagas 33 mil matrículas Show de bola Só que tem que pensar O seguinte Foram 47 mil Que o IF Espírito Santo Não conseguiu Atender Eis aí A função social Dos federais Não é Comemorar A alta Disputa Por vaga É chorar Os que ficaram De fora Se eu Me gabo Da minha instituição Se eu Me gabo Na minha instituição Pela alta Concorrência 10, 12 Por vagas Infelizmente Eu estou Na instituição Errada Ou eu sou Eu sou a pessoa Errada Na instituição Cércica É isso Que nós temos Que pensar É por esses Que nós temos Que brigar Não é Me gabar De ter um Aluno Aprovado Em medicina Show de bola É legal Aí veja bem Alguns colegas Ah, mas nós temos Que criticar o sistema O mercado do trabalho A indústria Blá, 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 blá E a primeira coisa Que ele faz É utilizar Como mérito Justamente isso Você dificilmente Vê Aluno Do campus Cariacica Aprovado Na licenciatura Em matemática Agora Se o aluno Do campus Cariacica Se vai ter Passado Em primeiro lugar Na medicina E vestibular Ganha flores Bombons E aplausos Não estou dizendo Que não deve ser Nesse sentido Não é Mas Por que que às vezes Nós sofremos Do mesmo mal Que atacamos Certo? Então veja bem Aí você aprofunda Ensino médio integrado 14 mil vagas Ofertadas 4 das 14 mil 4.87 4.879 Para técnico Ou seja Aproximadamente 35% Das vagas Ofertadas Lembra do artigo Anterior? Já está um pouco Fora No ensino Médio integrado Seu compagador Total 56 Aqui está Com prioridade Ou seja Dentro dos cursos Técnicos E que o Espírito Santo Aliás Parabéns Do Espírito Santo Aqui Ainda é um dos Que estão acima Está com prioridade Mas não no total Veja bem Aí você vai lá Na planilha 5.1 5.1 Que diz Os atendimentos Aos percentuais Da lei Essa aqui É uma das minhas Críticas A plataforma Peçanha Isso aqui Está errado Porque a lei Não fala Disso daqui Não no todo Informação de professores Ok A lei Fala 20% E o Espírito Santo 7.7 Proeja A lei Fala 10% Decreto 58 40 Enquanto o dia Que bom Ficou feliz Eu vi Ai Você nem manda onde Tirou 10% Porque é um absurdo A lei Não fala nada Vai ler De forma combinada Decreto 58 40 Que aliás É anterior A nossa própria Legislação 13,6 Está acima Da média Nacional Aí você pega Cursos Técnicos 67% Está acima Dos 50% Geral É que aqui Eles colocaram FIC Inclusive Que não deveria Estar aqui dentro Tem uma questão Conceitual Semântica Eu briguei Umas duas horas Com o Gustavo No telefone Gustavo É o Da plataforma E do Pensan Eu escrevi um artiguinho Meio debochado Navegando na plataforma E do Pensan Daí a pouco Me liga o Gustavo O que é isso? É time inimigo Então construa melhor A trincheira Né? Aí nós discutimos Tem a questão Conceitual Mas não é 67% Vocês viram antes? 85% Se eu pegar a legislação E veja Aí você pega A eficiência acadêmica Só alguns dados Do IFE Sul Do IFE Espírito Santo Geral 54,8% Bem acima da média nacional Já vamos ver Legal O que é eficiência? Só fazendo parênteses Caso alguém não domine o conselho Eficiência aqui Para o termo da plataforma Forma é o aluno Que ingressa e integraliza No prazo e duração de curso Não significa nem que ver Ele pode até ter reprovado Mas se o curso tem duração de 3 anos Se ele integralizou em 3 anos Está eficiente Ah, mas isso daí É um dado muito mecanicista Que eu não posso basear Apenas na aprovação E na reprovação Mas convenhamos Sim Dada as devidas críticas Mas é um critério razoável Porque se eu não formo pessoas Tirando as justificativas plausíveis Daqueles que precisam Um tempo diferenciado Das realidades específicas Que não é a regra É a exceção Tirando isso É plausível Porque senão o melhor médico Seria aquele que matava mais gente Né O professor tem 2 meses de aula Minha turma já tem 35 reprovados Né Como se o melhor professor Fosse o que mais reprovado É isso Não pode O cara que em 3, 2, 3 meses de aula Já sabe que 35%, 40% da turma Está reprovado Desculpe É uma anta Não entende nada de educação Gente Não é qualidade Ah, é melhor formar 5 Bem formado Do que 10 mal formado E quem que diz Que eu tenho que formar 10 mal formado Não é essa a lógica A gente precisa rediscutir Essas questões Às vezes aquilo que eu digo Que é déficit de aprendizagem É déficit de ensinagem Nós precisamos retomar Sim Tem um aluno que não quer aprender Tem Tem um aluno preguiçoso Tem Assim como está cheio De servidor preguiçoso também Não vamos pensar Que estamos no melhor Dos mundos possíveis Como diria Voltaire Nós precisamos encarar Um pouco Essa realidade Veja bem Aí eu pego Os integrados Olha A eficiência geral 54 Se eu pego a eficiência Só no integrado 66% No que que os institutos Qual forma de ensino O Instituto Federal Espírito Santo Hoje é mais eficiente Pode dizer Esse Nós já sabemos fazer Com segurança Médio integrado E essa da rede Isso que o que nós fazemos Não é um currículo integrado É uma concomitância inteira Imagina se a gente melhorar Ainda mais nisso E os que já se ousaram Andar nesse rumo Estão mostrando Que vale a pena E que muda muito Porque parece que alguns Sofrem da síndrome da Gabriel Ah, mas sempre foi assim Nasci assim Morri assim Ah, mas é que eu sou do Cefere Aqui era a escola agrotécnica, né? Isso, da técnica Cefere Parece que alguns ainda Seguem o PPC do Milo Peçanha Né, gente? Precisamos repensar Então veja Maior eficiência no integrado Agora olha que interessante isso Concomitante 46% Isso que está alto de vocês O que que é o concomitante? O concomitante é a proposta Em andamento da reforma Do ensino médio O concomitante é a porcaria Do médio tec Que é um pronatec Para vestir Porque o pronatec Era da Era subsequente E o concomitante É médio É isso É essa proposta Onde já temos evidência Que tem menor eficiência E o concomitante Não há problema A afetar Mas ele foi feito Para atender demandas específicas Com objetivos específicos Ah, vamos aderir à reforma Se você Está aqui É o caminho Para legitimarmos Aquilo que muitos já dizem Que somos caros demais E ineficientes demais Quem disse isso? Aquela coisa Que chamaram ministro da educação O Mendonça Que conseguiu ser pior Que o mercadante Achei que não era possível O Mendonça A ex-secretária executiva Do MEC A Maria Helena Guimarães 3, 4 deputados na Câmara Presidente do Sistema S Membros da Seduc Que pasmem Ou seja, aproximadamente Não é isso Não é isso E não era mesmo Aí vai o MEC Não, é 40 mil Aí foi aí que o Conif Se despertou E vamos botar a plataforma Porque nós podemos ter um dado Porque nós nem tínhamos um dado Esse é um dos nossos problemas Eu sou o Instituto Federal Mas o que é o Instituto Federal? Em setembro de 2017 Eu estava no IFE Catarinense Seminário semelhante a esse Eu também começando a discussão das diretrizes lá com a Josefa E a Josefa, a Josefa foi a reitor de ela Gentilmente ela me colocou na mesma mesa Que o Weasley Era o diretor de currículo da CEP Isso, aí o Castalbás Que foi vilhando a reforma do ensino médio Aí eu digo para ele Luiz, nós precisamos discutir a rede Levar a proposta da rede A reforma do ensino médio Porque veja bem Ele olha para mim e diz o seguinte Qual é a proposta da rede Para o ensino médio? Aí eu digo Veja bem, nós temos o ensino médio integrado Não, qual é a proposta da rede federal? Porque não existe o Instituto Federal do Espírito Santo O Campus Cariacica Existe a rede federal O Campus Cariacica não é nada sem a rede federal O IFE Espírito Santo não é nada sem a rede federal Eu não sou nada sem a rede federal Qual é a proposta da rede? Ah, veja bem, nós temos boas experiências Não, não quero se identificar Qual é a proposta da rede? Alguém de vocês consegue dizer qual é a proposta da rede? Ah, é o ensino médio integrado É a formação integral, unilateral Integração, ensino, pesquisa, extensão Ótimo, então me mostra como é que vocês fazem isso em rede Eu pego o mesmo Instituto Que tem as mesmas diretrizes No gosto da mesma autonomia O mesmo curso Com a mesma habilitação Encontro projetos pedagógicos completamente antagônicos Inclusive o de vocês Mesma habilitação O técnico em Aí um campus tem 400 horas A mais do que o outro Eu não estou dizendo que tem que ter a mais ou menos Eu estou dizendo qual é o critério para isso Porque se você me diz que eu preciso 400 horas a mais Para formar o técnico em No campus X E o campus Y tem 400 horas a menos Esse está sendo prejudicado E o inverso também ocorre Qual é o nosso critério? Ah, mas é a ênfase local e regional Então se você me diz que eu preciso 400 horas a mais No campus X Para possibilitar a ênfase local e regional O campus Y não está possibilitando isso Foram? Essa é a discussão a ser feita Aqui, só para fazer aquele contrato Vocês falaram Do instituição 33.943.000 matrículas Bruto 27 equivalente A matrícula equivalente aqui é aquela que tem o peso Do esforço de curso, etc Depois eu pergunto para a administração que vai ver Com a aproximada entre 42% de evasão no ciclo Aqui é o ciclo, viu como é mais alto? Se você for lá na planilha Que trata taxas de evasão Vocês vão encontrar uma bem menor Semelhante àquela primeira de 23% Porque é no ano Agora você tem que pegar evasão no ciclo Certo? E se prepare em 2019 Agora com a matriz 2018 que vai piorar Aí eu pego a rede Geral Panorama nacional Do total de matrículas Da rede Ensino Médio 60,9% das vagas ofertadas Em 2017 Não eram prioritárias Lembram da lei? Quanto por cento das vagas Poderiam ser para outras coisas Que não ensinam técnico Que não integrado Que não proeixo E que não licenciatura 30% Eu tenho 60,9% Mais do duplo Como é que eu justifico A manutenção de uma política pública Que faz mais do dobro Do que não deveria fazer E ainda se fizesse bem feito Qual é o critério? Isso não é autonomia Porque o reitor não pode Decidir isso O campus não pode ser disso Os diretores não podem ser Isso não é autonomia O colife não pode ser disso Está na lei Se nós discordamos Então vamos fazer um movimento Para mudar a lei Que é o que já estão tentando Decreto O PL 11279 Ou 12400 Esse que o reitor aceitou Que já saiu Certo? 310 campos E não ofertaram licenciatura Isso eu tenho ouvido muito Ah, mas é que aqui Veja bem Só o campus tal Que não oferta licenciatura Só o campus tal Que não oferta a EJA Só o campus tal Que ainda não atingiu Só que de campus em campus Eu tenho isso 50% da rede Não trabalha Com uma das prioridades 117 campos Sem integrado 418 sem EJA Ou seja Se eu botar no meu ano comum Mais de 50% da rede Não faz aquilo Que eu deveria fazer Como é que eu vou Sustentar isso? Como que eu sustento isso? Vai lá o reitor Pedir mais códigos de vaga Para o Espírito Santo Aí Baixa a plataforma Pega a proporção Famosa RAP Relação aluno-professor Que é 20 alunos-professor Aí um campus tem 24 alunos-professor E o outro campus tem 17 E o Ministério do Planejamento Diz Senhor reitor Não vai ganhar a vaca O que você vai fazer É realocar Força de trabalho Tira aqueles professores Do campus Que tem menos alunos E bota no campo Que está precisando Ah, mas isso é autoritarismo? É impossível? É um absurdo? Não Já está Em vigência E os primeiros que mudaram Foram da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Já viram aquela portaria Da remoção No interesse Da administração? Está difícil Está difícil Já tem Então segue Veja bem Leonardo me dá uma mão Passa Crencou, né? Está igual a discussão De se não é pegado na rede Trancando Veja bem O panorama nacional dos vídeos A média nacional Custo aluno Na rede 15.300 Aqui o gasto geral 15.300.000 Como mostrei antes Se eu colocar Pessoal Custeio investimento Junto Passa de 1629 Para o mês coluna É investimento Que eu considero pouco Mas na regra geral É muito Um exemplo concreto De como que isso é colocado A nível nacional Pronatec Já que tiveram Pronatec Aqui, né? Tiveram Essa experiência legal De Pronatec Quanto ganhava Um professor Do IF Para dar aula Na Pronatec? Que não sei Aqui, mas lá Eu era diretor De ensino E ia ficar catando O professor Para dar aula No ensino regular Porque ele estava Dando aula Na Pronatec Quanto que era? 50 51 Quanto ganhava O professor Do sistema S Para dar aula Pronatec Isso Variava Entre 12 A 18 No mais Que pagava 20 reais Na época Esse cara aí Que agora está lá No CNE Diz o seguinte No Congresso Nacional Os IF São casos Com o mesmo dinheiro Nós formamos dois Enquanto eles formam um Esse é o argumento E vocês acham Que coloquei Ah, mas nós somos Diferenciados Porque fazemos pesquisa Extensão Aí você vai ver Como é que faz isso A gente não consegue explicar Porque na verdade A gente não faz ainda Tem experiências boas Aqui e lá Eu trago Uma centena delas Mas não é a nossa regra Certo? Então veja bem Pega por exemplo O cenário nacional Dos índices Separando por Forma e modalidade De ensino Licenciatura 23% De eficiência As universidades Estão em torno De 34 Que também é baixíssimo Mas nós ali somos Pior Olha o bacharelado Aqueles que tem vontade De ser mini universidade Né? 35% As universidades Têm em média 60, 70% Lembra? Se ao menos fizéssemos Melhor Aí você pega Perdão Aí você pega o integrado 59% Onde nós somos mais Eficiente O ensino médio integrado Por que fortalecer o ensino médio integrado E consolidar? Porque ainda é o que hoje consegue nos estabelecer Como melhor eficiência? Porque é a nossa prioridade Vocês viram a proposta do PL Que alterava a 12.892? O que que fazia na proposta do PL? Eles retiravam as prioridades O integrado Proeja Licenciatura E colocavam 70% Para curso técnico Quando saiu o PL Eu ouvi colega Dizendo o seguinte Que beleza Tiraram A prioridade integrada Agora nós deixamos de ser escolinha E vamos fazer Universidade Ouvi de vários Pensando o seguinte Agora nós vamos virar Ao FTPR O Universidade Tecnológica do Paraná Que só tem uma Porque foi Um aborto prematuro Exato Não era para ser O que é Aí eu digo Ler direito a lei Aí está lá 70% técnico Por que? Vocês já vão ver por que Então veja bem Rapidinho nessa parte Essa questão dos dados Da prioridade Não é uma questão de discussão Gente Nós somos criados Instituídos por uma lei Como uma autarquia Para prestar o serviço público Com finalidade E objetivos específicos Se nós discordamos disso Podemos até fazer a discussão Mas não Sobre o pretexto De que no uso da autonomia Nós decidimos não fazer Ou não ofertar Aquilo previsto Porque é justamente isso Que estamos matando Um dos nossos maiores inimigos Hoje Somos nós mesmos Somos nós mesmos Porque a gente tem se enfraquecido Ao invés de termos nos fortalecidos Na rede Conceito jurídico Rápido Tem alguém do direito Me ajuda Ah, mas nós não somos Subordinados ao MEC Não Não há subordinação hierárquica Mas há controle finalístico Tem alguém do direito aí Da gestão pública Me ajuda Não me deixe mentir sozinho Há esse controle Por que vocês acham Que o TCU Em 2011 Fez um relatório Ferrado Notificou a CETEC E o MEC Para fazer o programa Que na época o TCU Sugeriu Combate à evasão E retenção Que é um absurdo E que hoje a gente chama De permanência e êxito Porque é o papel Não há só o ensino médio Nós não ofertamos o ensino médio Eu perguntei para ele Do que o artigo 36A Está fazendo dentro da seção 4 Do capítulo 2 Do LBB Que trata do ensino médio Certo? Controle finalístico Quer dizer Há uma subordinação Que até o momento Ainda não tínhamos sido provocados Porque como diz um outro colega Não te preocupa O governo é nosso Só que enquanto a gente estava Literalmente com o faca E o queijo na mão Deixamos o queijo do lado Ficamos dando facada Um no outro Passando o píris Para ver qual if Era o melhor Qual tinha o portal Mais bonito Aqui não deve ter sofrido isso Mas é com o nosso humor E deixamos Agora a gente tem que responder Com isso Aí alguém diz Não, mas tem que mudar a lei Não é bem assim Para mudar a lei Porque ninguém vai destituir A rede da noite para o dia Sim, a rede não Mas a nossa lei Tem esse artigo Que diz o seguinte Eu adoro o direito Por causa disso A relação dos campos Que foi a brecha Que foi feita para o ministério Decidia onde ia cada campo Muitos deles por troca política Certo? Nós erramos muito Desde o início A relação dos campos Que integrarão cada um dos ifes Criados nos termos Essa lei será estabelecida Por ato do ministro da educação Imagina o seguinte agora Você vira ministro da educação Amanhã Professor Aldiris E isso é possível E isso é possível Porque do jeito que está Qualquer um pode ser Ministro da educação Até eu Tá? Pois é bem Vira ministro da educação Tem um pensamento Completamente contrário Esse que a gente Pensa ou tenta defender É daquele pensamento Que tem que formar Para o mercado Do trabalho Produção e escala Economizar Menos custo Mais resultado Já viram Pensar nisso Assim? Né? Ele senta lá no mistério Pega esses dados Aqui Isso aqui eu fiz Tomando uma garrafa de vinho Imagina com duas Pega esses dados Ah Lei Vinculação finalística Cumprindo a finalidade Não tá Se eu mapear Aqui não tem tempo aqui Mas façam isso No final de semana Super legal Pega a plataforma E mapeia em todos os campos Vocês vão ver Outro dia Eu fiz uma fala Em que um campus Tem 12% de eficiência 12% E não é num lugar Desprivilegiado De acesso De rendimento De riqueza 12% Tem um curso De alimentos Com um laboratório De 7 milhões de reais E 6 professores Literalmente Ociosos Porque o curso abriu Sei lá porquê Formou duas turmas E agora Não tem mais demanda Pensem Com a menor Desensatez do mundo O que eu faço Com isso É admissível É também O meu dinheiro O teu dinheiro É 20% É 20% Do nosso Indo direto Não justifica Não justifica Qual é o cenário Para a rede Para a rede Aí vem o seguinte Mas isso aí é loucura Não tem problema Décnica civil Qual é o cenário Para a rede O professor Jair Antes colocou muito bem Veja bem Isso aqui sendo discutido Setembro de 2018 Agora apresentado Pelo Ministério da Educação E Rede Nacional Propostas Para o ensino Técnico profissional Em nível nacional O que estão discutindo Estão discutindo Os IFES Não Pegaram o IFES Que é o modelo Instituto de Banco Currículo Por habilidades E competências Etc Rapidinho Governo São Paulo Procurou Instituto de Estrada São Paulo Com mais de 44 campos Melhor resultado No Enem Na Estrada De Aba 4 Não Procurou Centro Paula Souza Estamos sendo usados Como exemplo No Brasil todo Aí olha a proposta Do currículo Nós aqui brigando Por duas horas a mais De matemática Olha o propósito Do currículo deles BNCC Mais formação técnica Máximo 3.000 horas E aqui é literalmente isso Mais, mais Porque a reforma diz isso Formação geral comum Até 1.800 horas Veja, até ontem Nós tínhamos 2.400 horas No mínimo Para a formação geral Agora é até 1.800 horas Até Aí internamente Eu me mato A mais Por causa De uma hora De matemática Aliás Se ter cargo Horário A mais Fosse nome De qualidade Nós não estaríamos Com a dificuldade Que estamos Na discussão Porque em regra Que arrumam O emprego Imagina você fazer Uma qualificaçãozinha Técnica Técnica Administração Vocês tem aqui Aí ele faz O primeiro ano Ele ganha Qualificação Como auxiliar Administrativo Arruma emprego Que paga 50 reais A mais Por causa Da certificação Você acha Que ele fica Onde? Com mais De 60% Da população Ganhando Menos Que 1.400 Pila Por mês Certo? Olha o CES Curículo Organizado Com competência Administrativo Material didático Adaptado Utilizado Como modelo Isso é Ontem Gente Essa aqui Eu adorei Aí eles apresentam Como exemplos Possibilidade De ofertas Possibilidade De ofertas Dos itinerários Na rede Exemplo Olha Vocês não vão conseguir Ler porque está péssimo O que está escrito aqui Modelo Antigo Olha o que eles Apresentaram Em setembro De 2018 Num seminário Que eles escantearam Os pro-reitor De ensino Da rede federal Como modelo Antigo Ensino médio Integrado Ao técnico Nós fomos Apresentados Como ensino Médio Integrado Como sendo Um modelo Antigo Está aqui Nome e culpa Se alguém Se dá uma pedrada É só procurar Veja Quando Em nível Nacional Se reúne Rede federal Sistema S Iniciativa Iniciativa Pública Estado Simples Sendo que nem Professor Tem Imagina Laboratórios Para fazer Educação Adicional Abre aspas Joga no Google Quem duvida Não tem problema Aproveitamos a rede federal A expansão da rede federal Que é muito cara Para o país Isso E o aluno Faz Um ano Um ano e meio De formação geral Na rede estadual E um ano De curso técnico Na rede federal Legal Exato Não precisa nem Isso E aí segue Esses são os modelos Sendo apresentados Olha aqui BNCC Mais Mediotec E as divisões Depois eu compartilho Com vocês Para vocês olharem Melhor os documentos Isso são propostas Dadas ontem Em nível nacional Aparece os IFES Não, não aparece Aí pergunta Para o secretário Como é que faz Para garantir tudo isso Não tem problema Não precisa ter Que contratar Professor Ter vaga Notório saber Está lá Na reforma Do ensino médio Para atender O eixo formativo Quinto Que é o eixo profissional Poderão ser contratados Professores Com notório saber O que depois A BNCC Torna pior ainda Ela cria um parágrafo Dizendo Comprovada Competência técnica O que é o notório saber É que eu preciso Ser engenheiro civil Para dar aula Na técnica de edificações Não O pedreiro Tem notório saber Porque nessa concepção Não interessa O técnico de edificações Ter noções de pesquisa De extensão De desenvolvimento sustentável De empreendedorismo De legislação De segurança do trabalho O que interessa É saber Dominar o canteiro de obra Planejar Executar E supervisar Óbvio Até 80 metros Quadrado Que me envolva Com o canto armado E deu Eu não preciso Preciso manter Lembra? 78% Dos 15 bilhões Nosso salário Preciso manter Um doutor Engenheiro Com 40 horas Dedicação exclusiva Sabe qual é a média Nacional Da carga horária Do centro Dos índices? 12 12 Nossa carga horária Ah, mas é que a gente faz Pesquisa e extensão Tá aí o proletor de pesquisa e extensão Levanta os dados E vê quantos projetos Pesquisa e extensão A gente tem Aliás, em regra Eu tenho observado isso Quem faz pesquisa e extensão É geralmente os que tem Maior carga horária Então eu estava lá No parroquilho Eu fui para um campus Aí o pessoal discutia Ah, mas nós temos Pesquisa e extensão E etc Voltei para casa Sentei Peguei os dados Justamente os professores Que disseram que tinha Pesquisa e extensão Não tinha Só tinha 4 projetos De pesquisa e extensão No campus Era um campus Relativamente médio E quem fazia esse Era os professores Que tinham 18 Ou 20 horas a aula Dois deles Substitutos Aí você pega O ensino médio Integrado em nome Da qualidade Trabalho de conclusão De curso Produzir um artigo Científico De até 20 fráginas Condua o mínimo Duas citações Em língua estrangeira Isso é o regulamento De um trabalho De conclusão De curso De um curso técnico Informática Aí você questiona Por que isso? Não pela qualidade A produção científica Você pega o currículo De todos os professores Da área que atuam No curso Que defendem essa lógica Todos os doutores Nenhum deles Nenhum deles Tem um artiguinho Sequer publicado Nos últimos três anos E vem falar Em nome de qualidade Querendo que o adolescente Com 14 anos 20 disciplinas Aula amanhã e tarde Trocentas provas Onde tudo é importante Faça aquilo Que às vezes Nem nós conseguimos fazer Ah, mas ele Que estuda em casa Aí você pergunta Prepara as tuas aulas Em casa Não Não sou Pelo amor de Deus Não ganho pra isso E a vida E o lazer E os direitos básicos Lazer Saúde Segurança Descanso Fica onde? Certo? Então veja bem Aí nós aparecemos Aparecemos aonde? No bolo comum Olha a trajetória proposta Para a integração Entre as redes De educação profissional Privada Pública Olha a sequência Aí um colega Pergunta o seguinte Mas, Cedinei Isso aí não pode acontecer Porque o que vão fazer Com 42 mil docentes Concursados? Che O decreto 2.208.197 Já mostrou isso Você sucateia Plano de demissão Voluntária Já teve um Amanhã Depois vem outro Não tenho dúvida Quem está próximo De se aposentar Se essa reforma De providência É aprovada Se aposenta Não tenho dúvida Quem faltava Em 5 anos Vinha o plano De demissão Voluntária E aprovar A reforma De providência Vai se aposentar Porque com o dinheiro Que ele ganha Ele investe Numa LCI Fundo fixo Só Estou dando Costurida Ele sobrevive Mais do que se ele Ficar 10 anos A mais Para concluir Quem está em estágio probatório E tem mais de 10 15 mil Se eu não me engano Na rede Você demite Porque a lei Possibilita isso Simplesmente Tchau E os outros O que fazemos? Não tem problema Professor Sinei De filosofia Dá filosofia Aqui no estado Dá lá Porque a gente Passa a ser articulado Então trabalho Ah, mas eu vou Na rede Posso ter E dão Na rede estadual Diz um colega Lá em Pós-Fundo Mas eu vou continuar Ganhando o que eu ganho Sim, tu vai continuar Ganhando o que tu ganha Porque daqui a 3 anos Só para defasar Da inflação É 35% a menos Hoje nós temos Um dos melhores salários Da categoria Quem é mais antigo Porque foram 12 13 anos De muita luta Para tentar recuperar Já tem a PEC ali Do congelamento Que eles chamam Que para o próximo 20 anos Não tem reajuste É só fazer um cálculo básico Aí tem como é Que se acha estável Tem a mente Mais instável Que o servidor grupo Que hoje se acha estável Com o perdão do docadilho Não é possível Certo? Somos colocados assim Ou seja Fechar essa parte O cenário geral Parece que hoje Na rede Embora nós sejamos Grandes Se nos unirmos Tenhamos Tenhamos espaço Mas parece que está Cada um puxando Para o seu lado Vamos discutir Curriculação da extensão Vamos Aí chega lá Os corretores de extensão Se reúnem A gente já tentou Duas ou três vezes Um diálogo Pelo amor Da pessoa Da existência Deu dialogue Não Nós queremos 20% do currículo Para extensão Desc Não Aí você fala Em integração E você fragmenta Aí vem da pesquisa Mas nós também queremos Gente Mas é integrado Nós nem deveríamos Estar discutindo Por isso Fico feliz É isso Não dá para fazer A discussão No ensino médio integrado Sim Porque o pessoal Ah isso é coisa Do ensino Não dá para fazer Sem a prorretoria Da administração Dos gestores Porque vai interferir No dia a dia Ah mas se eu fizer Desse modelo De integração curricular Eu não consigo Registrar as presenças Porque o sistema Acadêmico Qual que vocês usam O que acadêmico Que é uma porcaria Isso Ah o que acadêmico Não permite Ah não sei o que Daí faz o que Lá eu estava Para a prorretora Manhã Pergunta o que é Então imprima Esse negócio Assina Embaixo Entrega Eu não posso Deixar que o procedimental Atrapalhe o processo No direito A gente diz É o acessório Que segue O principal E não o contrário E não o contrário Se vocês Vão ao espaço Da discussão Vocês vão chegar nisso Ah o sistema Não permite Ah mas não sei o que Ah mas a organização Do horário Ótimo É uma questão Que tem que ser resolvida E vai ser resolvida Mas isso não pode Impedir a discussão macro Não pode Nós já chegou O momento Em que tivemos Que fazer isso Ah mas Chama o fulano E vamos conversar Quais são os critérios Para pesquisa Para aprovar projetos De pesquisa e extensão A gente fala Em iniciação científica Mas faz um edital De projetos de pesquisa Que o cara tem que ser PHD para aprovar Ou sem critérios Lá no meu campus Em Santa Rosa Entendeu? Em Santa Marinha Não sei quem conhece Tinha um colega Engenheiro ambiental Veio aqui de Manaus Estava concluindo O doutorado Não sei o que Ele estava pesquisando Do peixe elétrico Era um negócio assim Aí ele chega lá Como ele tinha Várias produções Ele disse A prova Projeto de pesquisa Na época Tinha um pouquinho Mais de dinheiro Tinha taxa de bancada Para pesquisar o peixe elétrico Santa Rosa Não sei se vocês conhecem Mas é o fim do mundo Rio Grande do Sul Tem uma sanguinha Que nem lambaria Dá Que dirá peixe elétrico E ele estava pesquisando Peixe elétrico Eu não estou dizendo Que não é importante Peixe elétrico Estou dizendo Que naquele local Com dinheiro público Com serviço público Não é o lugar De pesquisar Peixe elétrico Volte para Manaus Foram? É essa a concepção Só que parece Que assim como Às vezes no currículo É o que eu quero dar Em filosofia Perfil do professor E não do egresso Também é o que eu quero Pesquisar Nos últimos quatro anos Mais de duas mil Mil e quinhentas Teses e dissertações Foram produzidas Sobre a rede Por servidores da rede Não é pouco Sobre os diversos temas Aliás Uma grande parte dela É sobre o integrado Como que a gente utiliza isso? O colega fica quatro anos afastado Com salário integral Com auxílio Volta para o campus E ninguém sabe onde ele estava Por que veio e como foi E o momento de compartilhar isso E mostrar como produzir Eu não estou dizendo que não foi bom para ele Deve ter sido ótimo Mas como que isso contribui Para não Fragmentação E aí a gente entra Na discussão Das possibilidades do ensino Não é integrado Eu não vou A propriedade de vocês A questão epistemológica Enfim Imagino Você já deve ter alguma leitura Senão isso é essencial Mas é imprescindível Nessas discussões Fazer o esclarecimento Desses conceitos Quando você fala Trabalho Como princípio educativo Pergunte para a maioria Dos servidores E dos alunos O que que entende por trabalho As pessoas entendem emprego Entendem emprego E não o trabalho Como a produção histórica Do ser humano Que transforma A natureza Que transforma A si mesmo Que produz Material científico E culturamente Ou seja Nos institutos federais A função social A política O conceito De educação É essa aqui Não essa aqui Ou seja Não é a ideia Do tecnicismo E do cientificismo É justamente Em nome disso Que os juros federais Foram constituídos Para superar A secular dicotomia Entre trabalho braçal E trabalho intelectual Entre o que é preparado Para ser peão E o que é preparado Para mandar É superar O que foi A nossa origem Cursos profissionais Para os desvalidos Da sorte E não estou dizendo Com isso Que nós não devemos Nos preocupar Com o mercado De trabalho Sim Nós também Nesse exato momento Estamos numa relação De mercado de trabalho Eu tenho encontrado Eu tenho encontrado Pela rede Alguns Marquesistas De segunda-feira Que dá uma tristeza Ah, não podemos Pensar no mercado de trabalho Não sei o que Mas nós estamos Nesse exato momento Não há como Fugir dessa discussão A questão é Se nós pensamos Apenas para isso E aí veja Como é que eu sei Que eu estou pensando Apenas no mercado de trabalho Quando vai discutir Currículo E ensino médio E a gente começa A discutir O que é mais importante Se as disciplinas técnicas Ou as disciplinas Da formação geral Se é o que O mercado de trabalho Está exigindo Ah, mas o Porto Exige essa qualificação Etc, etc Então tira a Artes Né? Que é Ser pessoal da Artes Não, porque eu não sei Outro dia um colega Me falou Eu sei para que Que serve a Artes Num curso técnico Como se ele não Ouvisse uma música Não tivesse um quadro Na parede Deve ser uma pessoa Muito triste Né? Ou seja Está completamente Deslocado Aí sim Ah, quer preparar Só para o mercado de trabalho Vai lá no Sistema S O Sistema S Faz muito bem Por isso que a gente fala Que nós não somos Cursos profissionalizantes Nós somos cursos De profissionalização Por isso que a gente fala Que nós não preparamos Para o mercado de trabalho Nós preparamos Para o mundo do trabalho Por isso que nós dizemos Que nós não formamos Técnica Do ponto de vista técnico E apenas para o vestibular Mas que nós formamos Na perspectiva integral Quer dizer Passar no vestibular E nem É mera consequência Eu não estou dizendo Que não se deve Preocupar com isso Isso é consequência Ingressar no mercado de trabalho É consequência Ah, mas eu tenho que garantir Que o técnico de informática Atue Gente Por que ele tem que atuar No técnico de informática Outro dia me perguntou O engenheiro civil Professor, eu estou apavorado Porque mais de 20% Dos alunos egressos Do técnico de edificações Não atuam na área E eu perguntei O senhor é o que? Sou engenheiro civil Exatamente E o que o senhor está fazendo aqui? Porque engenheiro civil Também não é formado Para ser professor Você está fora da área É ou não é? Exato Se quer formação pedagógica Aquela coisinha ali tinha Então veja Eu preciso repensar essa lógica Como que se dá Nessa questão Ou seja O pano de base De toda a fundamentação Epistemológica Do currículo integrado É essa aqui O currículo Deve possibilitar Ao estudante Todos eles Acesso aos fundamentos Científicos Tecnológicos E socioculturais Da produção No mundo do jornal O conhecimento Produzido historicamente Pela humanidade Deve ser possível De ser acessado Porque a biologia Não é do biólogo A matemática Não é do matemático E a programação Não é do cientista Da computação São conhecimentos Produzidos historicamente Não na perspectiva Da reprodução Ou do enciclopedismo Mas na perspectiva De que tendo acesso A esse conhecimento Produzido historicamente Eu possibilito O conhecimento Para compreender A vida social A produtiva Quando o aluno Aprende lá Física Mecânica Termodinâmica E se questiona Por que durante séculos E séculos A água ferveu E empurou A tampa Da panela Da nona No fogão A lenha Para cima E não se fazia nada Até que alguém Parou e pensou Observou aquele fenômeno E disse Como é que eu transformo Isso Condensou E viu que se empurava Uma tampa Emburrava um trem Literalmente Que provocou A remoção social Ele tem aí A pesquisa Com o psíquico educativo Como que o conhecimento Dado Se transforma E me transforma Em contato Com a natureza Essa é a diferença Do ser humano Esse é o trabalho Com o psíquico educativo Que me faz diferente Do pássaro O pássaro não voa Porque é livre Ele voa Porque é da necessidade Do pássaro voar Mas eu Posso ter a liberdade De transformar a natureza E pensar um negócio Que for E decidir para onde ir Inclusive a quem matar O que eu sei E o que eu faço Com o que eu sei O que me é possível Conhecer A ciência Do mínimo Do mundo físico Natural O que eu faço Com o que eu sei Tecnologia Inovação Pesquisa Transformação Como eu devo agir Diante disso Ética Política Foram Não há como Separar Ou seja Desenvolver As habilidades Para atuar Nos diversos campos Saber Então Em síntese Os fundamentos Do curio integrado São esses O trabalho Como um princípio Educativo E aí vem a ideia Da formação integral Homilateral Que é a transformação Da natureza O acesso aos conhecimentos Historicamente produzidos A dimensão otológica Não da mera reprodução A pesquisa Como princípio pedagógico Aprender a perguntar Mais do que as respostas E aqui a pesquisa Como princípio pedagógico Não é aquela pesquisa Academicista De fazer um artigo De 20 páginas Não Explicar para o aluno Como que aquele conhecimento Abstato Se concretiza No dia a dia É a pesquisa Como princípio pedagógico Sempre gosto de usar Porque vocês tem Edificações Que eu usava lá Entro na sala de aula Do Tec Edificações Simão integrado E o que tem no quadro Um eixo XY Plano cartesiano Pessoa de matemática Dando aula Eu olho para os alunos E pergunto Para que serve Para que serve isso E os alunos Do ensino médio entregado Me olham Com cara Como assim Para que serve isso Sim O que é isso Não pessoal Isso é um eixo XY Plano cartesiano O que é ser cartesiano De onde vem isso Aí um timidamente Diz Ah eu acho que é De um tal De como é que a professora Falou Descartes Não É Descartes René Descartes É Vocês sabiam Que René Descartes É um filósofo Aí o outro já Não Mas eu acho Que não é o mesmo Filósofo Isso é matemática Mas é culpa Do aluno Não É culpa Dos dois professores Que até aquele momento Como é que eu ensino Plano cartesiano Sem provocá-lo De onde vem essa ideia Aí eu contei Para eles a historinha Do René Descartes Lá do anexo Do discurso Do médico Reza a lenda Que ele estava olhando A mosca E etc Aí eu falo Bah que tesão O cara é doido Pois é Vem dali Como é que eu uso Para edificações Não sei professor Mas como não Como é que eu uso Está aqui Aqui tem o plano Cartesiano Se eu não fizer O cálculo Estudar o correto Eu não coloco O quadrante E quando eu fechar As duas paredes Vai sobrar uma fresta No meio Aqui está a decarta Aqui está o plano Aí eu saio dali E vou para o técnico Em mecânica Usa o exemplo Da parede Com o técnico Em mecânica Não Levo eles Para o laboratório Eles até brincam Cuidado professor Vai se machucar Aí eu olho para eles O que é isso Ah isso é um torno mecânico Aí ele vai ser cito Ah que já estão dormindo Como é que funciona Um torno mecânico Ah professor Assim Eles mostram Ligam Qual é o princípio Teórico Que possibilita Um torno mecânico Não sabemos Foram Sabem fazer Mas não sabem explicar Aí eu digo para eles O princípio Abstrato Teórico Que possibilita Um torno mecânico É um plano cartesiano Porque ele opera Sobre um eixo xy Básico Na informática Lembra dos mouse E de rodinha Se você desmontar O mouse Embaixo tem um eixo xy Ah professor Aqui Pois é Esse negócio é útil Funciona na prática Aí o professor Da área específica Diz Tá ensinei Mas eles continuam Fazendo o torno mecânico Fechando o quadro E não muda em nada Saber que foi Descartes Mas quando eles se perguntam Como é que surgiu Vem a investigação E quando eu me pergunto Pelas causas Eu compreendo as consequências E portanto Eu posso interferir Sobre ela E alterar Do contrário Eu estou estagnado A pensar Que a única forma possível De um torno mecânico Funcionar É sob o eixo xy E não de outra forma Essa é a ideia Da reprodução Para além Do tecnicismo E aí vem a interdisciplinaridade Como método Não apenas Entre disciplinas Aqui sem entrar Na diferenciação Da inter, trans e multidisciplinaridade Mas também Entre a disciplina E o mundo prático Sabe aquela pergunta Que o aluno faz Para que serve o professor? Eu tenho que saber responder Porque se aquilo Que eu estou ensinando Naquele momento Para aquela turma Naquele curso Não servir para algo Objetivo Pode até servir Para outra coisa Mas naquele momento Não serve Eu Professor de filosofia Para que serve a filosofia No tecno informática? Simples Lógica formal É possível programação Código binário Sem lógica formal Era Stottes Pascal Que recebe O nome Do Blaise Pascal Está ali Só que eu saio Do tecno informática Não posso ir Para o técnico Em agropecuária E reproduzir O mesmo slide De lógica formal Tabela verdade Para os alunos Muito integrados Em informática Para que serve a filosofia No tecno informática Com a bioética Não é? No mínimo Ah Mas aí Diz o colega Só que aí Eu vou ter que preparar Duas aulas Assinei Sim Não Esse negócio É integrado Não foi Mas isso Não está integrado Isso já está Na LDB Há séculos Metodologia adequada Ao nível Forma e modalidade Só que o que Muitos de nós Fazemos Claro Vocês pela carinha Já vi que não fazem isso Mas eu trago Um monte de colega Que pega o mesmo slide Porque é o mesmo conteúdo Dado o primeiro ano Do ensino médio Até a pós-graduação O que nós estamos Sofrendo hoje Já em muitos institutos O cara sai do ensino médio Técnica integrada Informática No mesmo campo Na mesma instituição Vai com a ciência Da computação E em dois dias de aula Ele não está de saco de cheio Porque o que? Ele já viu tudo aquilo Inclusive Atenções judiciais Nesse sentido Porque em regra A gente não faz Um curso técnico integrado A gente faz Um mini bacharelado Daquela coisa Que não é culpa nossa Servidor Má intenção Porque nós somos Jogados na rede Sem nos perguntarmos Aí faltou A formação continuada A discussão Como é que a gente Pensa isso? Então veja bem Leonardo e minha ajuda Aqui Ah, da onde que saiu isso? Isso aí é teoria, etc Está aqui Na legislação Para quem quer saber De onde vem a ideia Do ensino médio integrado Não é coisa de marxista De gramistiniano De porra louca Não, está aqui Todos esses artigos Aqui da própria LDB Está lá O ensino médio integrado É uma etapa Da educação Gente, o mundo Não vai acabar No ensino médio integrado É só uma etapa Não precisa ensinar tudo O que existe no mundo Sobre a tua área Para o aluno Que compõe Um nível básico Olha só É o nível básico E nível básico Quer dizer justamente isso O básico Ah, é o mínimo? Não É o básico Se o cara vai aprofundar Conhecimento de biologia Ele vai fazer isso Numa licenciatura Numa Formação geral Do ensino médio E habilitação profissional Só que em regra O que a gente faz Não é essa articulação Integrada A gente tem A habilitação profissional E o ensino médio Como é que eu vejo isso? Pegue todos os PPCs De vocês Está lá nas matrizes Formação geral Formação técnica Esse núcleo específico Núcleo comum Alguns até colocam Áreas Mas está sempre dividido Cargo horário Disputado a tapa Já rompeu aqui Com a lógica Certo? Sempre Atenção nesse aqui Sem prejuízo A disposição Na seção 4 Ensino médio O ensino médio Atendido A formação geral Poderá preparar Para exercícios E profissões técnicas Aqui acabou Aquela bagunça Do que é mais importante Essa formação geral É formação específica Se nós entrarmos Na discussão do currículo E entrarmos na discussão Do que é mais importante Formação geral específica Já começou tudo errado Garanto para vocês Já começou tudo errado Uma coisa é dizer Que em determinado momento Em função da formação Específica Poderá ter maior Ou menor ênfase Em X conhecimento Isso é uma coisa Outra coisa é pedir Qual é a mais importante Até porque Se eu fosse levar a cabo Não pode haver prejuízo Da formação geral O que é essa formação geral? Aquela que ela deveu Depois Resulta Conhecimento das artes Nas formas da música E etc Acesso Conhecimento História afro-brasileira Indígena Aliás Só na atividade Que a professora fez hoje Já tem quatro disciplinas No mínimo integrada Isso é integração Que não precisa estar Na sala de aula Guspindo Os indígenas Chegaram ao Brasil Foram Foram Isso é integração Quando você diz Que o aluno Fez aquilo É a pesquisa É a extensão Leva para a comunidade Mostra Produz A reflexão Foram Aí veja bem Etapa final Educação básica Com duração mínima De três anos Aí começa a panaceia A lei diz Que é no mínimo Três anos Então vamos fazer Em quatro Três e meio Cinco Três Gente Não é Nem não Quando eu disse Que é o mínimo Está dizendo Que é suficiente Isso aqui É muito antes Da reforma Que é suficiente Formar com qualificação Em três anos Mas eu posso até discutir Tudo bem A questão é Qual é o máximo Tem que ter um limite No máximo Porque senão Já fugiu do básico Foram comigo Como é que eu explico Na mesma instituição A mesma habilitação Profissional Um curso em três Outro em quatro Em campos Não muito distantes Um com Trezentos e quatrocentas horas Outro com Trezentos e quatrocentos a menos E aqui eu estou falando Do IF de vocês também E de todos os demais Porque eu olhei Os PPCs de vocês E Foram Isso não é Outro no meio Eu não estou dizendo Que vai ter que ser Quatro ou três Decido Aliás eu digo Sugiro que seja três Mas Convenhamos Qual é o critério Sobre o qual Nós estamos elaborando isso É esse espaço Da discussão Que vocês tem que fazer Ao meu ver É esse espaço E isso tem que ser feito Institucionalmente Com o tempo Delimitado Veja bem A formação comum Indispensável Para o exercício Da cidadania Conhecimento de ética Política Ação humana No mundo da vida Matemática básica E tudo isso E fornecer eles Os meios Para progredir No trabalho E nos estudos Superiores Vejam Foi para o CEPO A discussão Do vestibular Do ENEM Ou do mercado De trabalho Tem que fornecer os meios Para progredir Nos dois O aluno Que decida O aluno Que decida Se ele fez Três anos De ensino médio integrado Técnico Em O que você faz Guri E edificações E ao final Porque ele achava o máximo E ao final ele concluiu Que a última coisa Que ele quer ver na vida É cálculo estrutural De abacuato Ele quer fazer Artes cênicas Que vá ser feliz E se começar a fazer Artes cênicas E descobrir Que não é o que ele quer Quer fazer Sei lá Medicina Que vá Foge do nosso alcance Do nosso limite É óbvio Que enquanto professor Os da arte A gente gostaria Seguir isso Mas é a decisão dele Assim como nós decidimos Precisamos de concordar comigo Que é um pouco de prepotência A gente querer limitar isso também Aí nós queremos Que o aluno siga Na área E faça aquilo Mas eu sou lá Formado em Química Mas meu doutorado É química orgânica E eu só dou aula Em química orgânica Né? Não, eu não vou dar aula De química já Antes de ir no médico Porque eu fiz doutorado Em química orgânica De novo Vai pra universidade E vai fazer concurso Pra público Certo? Pleno desenvolvimento Da pessoa humana Atenção aqui A educação É direito de todos E dever Do Estado E da família Lembra lá Quando eu fiz a primeira Pergunta no início O limite do nosso alcance Não é todo O nosso dever A educação Acompanha Fornece os meios Briga Luta Mas também tem um limite Chama os pais Pra responsabilidade também A família Da sociedade civil Tem que ter clareza Sobre isso Para construção Do seu projeto Conhecimentos Então a gente não chama A professora de artes Que aposentou Vamos usar a vaga dela E vamos chamar alguém Da área específica Não querido Não faz nem isso Chama alguém Com notório saber Porque se você possibilita Possibilita para um Possibilita para o outro Também Aí é que está o problema Ao abrir a porteira A partir do momento Em que um IF Aderir a reforma Do ensino médio Utilizar o notório saber Em nome de picuinhas De trocados Como nós somos uma rede A possibilidade é para todos É ou não é? Essa é a leitura Então veja bem Sintetizando essa parte Todo curso De ensino médio integrado Que separa Explícita E metodologicamente A forma O conteúdo E as práticas De ensino É qualquer coisa Que não O ensino médio integrado Eu adoro Já olhei mais de 600 PPCs de ensino médio integrado Da rede Aí você começa A parte geral Tem Marise Tem Dante Tem Gandhi Tem Marx Tem Citação Tem Paulo Freire Todos educam Não pode faltar Os clássicos Ah, que legal O seu PC Vai para a metodologia Matriz curricular Reprodução do mesmo Metodologia de avaliação Nem se fala Inclusão Nem se fala Terminalidade específica Não se fala A maioria dos Mudanças de projeto pedagógico Não sei aqui para vocês Me digo Mas a nossa experiência lá Quando eu sumia para a reitoria de ensino 170 ofertas De ensino médio integrado Todos os projetos pedagógicos Em menos de dois anos Haviam sofrido No mínimo Uma alteração No projeto Mais de 30% deles Antes mesmo De iniciar o curso Bota flexibilidade Curricular nisso Aí perguntei Para o pessoal Para a reitoria de ensino Vamos fazer uma pesquisa O que foi pedido Para alterar 100% dos projetos Foram alterados Solicitados a alteração Para trocar Disciplina Colocar ou tirar Conteúdo Cargo horário Nenhum discutindo Metodologia Os fundamentos Nada Aí fomos além Quando que foram Solicitados a alteração 100% das alterações Quando trocou Professor Ou coordenador De curso Isso Aí conforme o professor O tempo A carga horária E o conteúdo Aí fomos um pouquinho Mais além Por a amostragem Nessa Porque essa é loucura Fazendo o resto Pegamos algumas Ementas Matemática Que é Exato Rígido Então não pode ter Muita viagem De filósofo Pega matemática Pegamos todas As ementas De matemática De 30 ofertas De cursos No IFRUP Comparamos todas Não encontramos 30% Do conteúdo Em comum E chamamos Três matemáticos Para nos ajudar Na questão Conceitual Para ver se não era Foram Em um deles Encontramos Por exemplo Matemática discreta Já ouviram falar Em matemática discreta? Ela é bem discreta Matemática discreta Que diabo é isso? Eu fiz ensino médio Não estudei em matemática discreta Aí eu disse Para a Daiele Que era para estar aqui Para vocês Daiele Fala o seguinte É do campus tal Eu sei quem é o professor Abre o látice E olha O mestrado dele Quero apostar Que é o Nejuí Modelagem e matemática Ai sim Até parece Abriu Adivinha O mestrado do professor Era em modelagem e matemática No Nejuí Tinha lá Matemática discreta Que num curso de informática Até teria talvez Algum fundamento Por causa da modelagem Por coisa Mas num curso técnico E meio ambiente Não Ou teria que ter nos demais Quer dizer Não estou dizendo Que matemática discreta Não é importante Eu estou dizendo Se ela é importante Tem que estar em todos Se é importante Em função da especificidade Da habilitação Beleza Mas não era o caso Foram comigo no raciocínio E aí você começa A fazer esse tipo De questionamento E vê que o que nós fazemos Não é integrado Ou seja Querem começar A discutir Projeto pedagógico integrado Não comecem Pelo projeto pedagógico Esqueçam o PPC Porque em regra Nós fazemos o PPC Como Então é professor do que? Computação Professor Tu costuma dar Programação? Sim Faz aí uma Aí ele faz Professor de filosofia Faz aí mesmo Professor de matemática É? Não deve funcionar Aqui também Aí cada um faz Depois reúne num grupo Quem pode mais Leva mais E assim vai 15 minutos Estão me cortando o tempo Veja bem Eu tenho que responder Onde será formado Esse aluno? Identidade institucional Gente Qual é a diferença De um aluno Técnico informática Dos IFES Ou no mínimo Do IFES Espírito Santo Para um técnico informática Do sistema S Da rede estadual Ou da instituição Que deverá Ou deveria Ter semelhanças Porque a habilitação É nacional Mas qual é a especificidade? Lembram dos números iniciais? Como é que eu justifico A necessidade De um investimento maior Se eu não digo Qual é a especificidade? Com quem será formado? Aí é o principal O perfil do egresso Que em regra A gente faz O perfil do professor Nós começamos Depois de algumas discussões A responder A seguinte pergunta Quem Qual é o perfil do egresso? Dos alunos Do Instituto Federal Farrou Pipe E vejam É perfil do egresso Não é perfil profissional Do egresso O perfil profissional Do egresso Está incluso Quer ver como O PPC Não é integrado? Abre lá Perfil profissional Do egresso E a formação geral E o preparo Para a santuaria E o plano de desenvolvimento Foram Toda a legislação Não fala Preparar para A formação profissional Fala preparar Para o Trabalho Então o perfil profissional Do egresso Está dentro Do perfil do egresso Certo? Tem que ter lá O que cada formato Tem que fazer Mas e o resto? Quando será formato? Aí vem a organização Do espaço-tempo Isso é essencial Quando? Qual o tempo? Eu já tenho Um entendimento nacional Que diz o mínimo Que quer queira Quer não Eu tenho que seguir Aquele mínimo Ora Se eu quero discutir Um lugar é outro Mas igual é o máximo Cada campus Faz o seu Cada professor Faz o seu Cada curso Faz o seu Se for assim Se for esse O entendimento Do Espírito Santo Que cada campus Define a carga horária Máxima do curso Então sejam Pode ser Mas sejam coerentes Fecham a reitoria E saiam da rede Criem autarquias específicas Foram? Porque não é a autonomia De cada campus Agora é a autonomia De garantir Que todos vocês Participem dessa discussão Foram? E aí eu estabeleço Uma previsão Como será formado As metodologias do ensino? Aqui está o segredo do integrado As metodologias Porque pensa comigo Se o ensino é integrado Se o currículo é integrado O ensino é integrado Se o ensino é integrado A aprendizagem é integrada Se a aprendizagem é integrada A avaliação da aprendizagem É integrada Inclusive a avaliação do ensino Se a avaliação da aprendizagem É integrada A progressão no conhecimento Do itinário é formativo Tirando aquelas exceções Cabíveis Seminidade específica É integrada Então nem sequer cogita Fazer matrícula Por disciplina No ensino é integrado Vocês têm exame? Semana de exame? Arranca fora Não precisa Semana de exame Lá no Farrupí A gente não tinha conseguido Agora o pessoal está discutindo Vocês têm independência? Progressão parcial? Sim Aquela que você pode reprovar Até em duas? Arranca fora O modo como nós fazemos Progressão parcial Não é o que você tem Com a lei O modo como a gente faz Progressão parcial É uma afronta Aquilo que a gente defende Aí o cara briga Você mata Para colocar o conteúdo X no primeiro ano Porque é pré-requisito Pedagógico Isso quando ainda não coloca Como pré-requisito Para a física 2 Aí admite que ele reprova Em física 1 Passa em física Vá para a física 2 Às vezes ele passa em física 2 E reprova de novo Na progressão Não acontece isso? Convenhamos, gente É uma contradição performativa Que formação será dada? Aí vem Quais os conhecimentos Habilidades Saberes Conteúdo Dê o nome que você quiser Nós temos que responder Qual é O conhecimento? Aqui vai definir Mentário, etc Qual é o objetivo Dessa formação? Aí vem aquela resposta É para o mercado de trabalho? É para o Enem? É para Inglês V? Espera-se que o objetivo Seja a formação integral Que também forma Para o mercado de trabalho Que também possibilita O Enem Ok? E com base Nessa lógica Já vou para o final É que a gente Pensou na rede Durante mais de 4, 5 anos Depois Se for preciso Tem aquele histórico Desconstrução A gente tem, né? Aquela o sirene Amanhã Tá, ótimo 4, 5 anos de discussão Pauleira feia Foi, voltou Outro dia eu tive no IF Que eles me juraram De pé junto Num auditório como esse Que eles nunca tinham ouvido Falar disso Aí eu olhei Para os gestores Que estavam na frente E disse Olha, ou é de vocês Ou é do passado Mas é incompetência Porque isso foi discutido E foi combinado Que os projetores Levavam o ensino Traziam a discussão E fazer a construção Diretrizes indutoras Tem gente falando Por aí No Facebook Parece coisa de piar Mas é Que a rede Tá impondo Currículo padronizado Vai ler antes Não é O que é a diretriz indutora Aqui? Já ouviram falar Em política pública indutora? Por exemplo Lei de cotas Qual é a lógica Da lei de cotas? Sem entrar no mérito Induzir a afirmação De uma minoria discriminada A lógica da diretriz indutora Aqui é justamente isso Induzir A integração curricular Que ainda nós não conseguimos fazer Então você vai ter lá Uma diretriz indutora Que diz Cargo horário máximo É igual a cargo horário mínimo Estabelecida nacionalmente Não é porque ela está Padronizando Que os cursos vão ter 3.000, 3.100, 3.200 horas Mas porque Quando eu induzo Ao limite Isso faz com que Necessariamente Ou deveria fazer Eu discuta O que colocar Dentro daquilo Então o foco Não é a discussão Qual é a cargo horário total O foco é Quais são os critérios Que eu utilizo Para eleger aquilo Que será ensinado No espaço e o tempo E aí se eu utilizar Critérios sensatos Nessa lógica E não o que eu quero dar O que eu acho Que é interessante dar Eu verei que eu não preciso Ir muito além Daquela carga horária total Portanto Partindo do perfil Do egresso Vou passar rapidamente Garantindo os projetos Pedagógicos Todos os componentes Curriculares Da formação básica E veja Toda disciplina É um componente curricular Nem todo componente Curricular é uma disciplina A colega dizendo Se eu não tiver A disciplina de artes No currículo Se eu não tiver A disciplina de língua Portuguesa De filosofia De história Não mais será professor Da área Nós vamos perder espaço Não Se ter o nome Da disciplina Fosse garantia De ter professor A rede estadual No Brasil inteiro Não estaria A porcaria que está Então não é Porque o que acontece Na rede estadual Faltou professor de arte Não tem professor de arte Não tem professor de arte Bota o de história De geografia Então não é De educação física Então ter o nome Da disciplina Não garante Outra coisa É garantia De todos os profissionais De todas as áreas Aí sim Porque embora a biologia Não seja do biólogo O biólogo é a autoridade Daquele conhecimento E portanto consegue trabalhar Com maior ênfase E isso também vale Para as técnicas E assim sucessivamente Por isso que a gente Não aceita O notório saber E eles Foram? Então não é Uma briga por disciplina Eles fazem o ensino Integrado com 20 30 disciplinas Que acaba acumulando Com 20 30 provas Uma semana Duas Foram? E aí você segue Nota 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 Duas Três Notas Na variação Chega no final do ano O cara reprova Por meio ponto Dois décimos E aquele artigo Da NDB Que fala Que a avaliação Deverá ser Contínua E cumulativa Com preponderância Dos critérios Qualitativos Sobre os quantitativos Inclusive Sobre o exame final Se houver Qual que é a média Para passar? No IFE Espírito Santo 60 Com exame Ou sem exame? Sem exame Se eu pegar o exame Qual é a média? O mesmo Ou seis? Repete Tá Ainda está mais sensato Porque tem Lá no meu Era média sete Aí com exame É cinco Aí o cara Tirou seis e meio Foi para o exame Tirou 4,8 Ele é reprova Ele desaprendeu Em uma semana Numa prova Um ponto e meio Ajude os matemáticos Gurizada Um dia Um dia eu vou sair Da rede E vou só Advogar para aluno Do IFE Porque é um absurdo Se eu pegar Esse argumento Da UDB Preponderância Do critério Qualitativo Sobre o quantitativo Inclusive do exame final O exame final É relativo Então o que eu faço Eu garanto uma recuperação Paralela ao longo Do processo Formativo Efetiva Dentro dos 30 dias Primeiros 30 dias De aula Do primeiro ano Avaliação Diagnóstica Eu não vou esperar Terminar o semestre No final do ano Para saber que o cara Veio do ensino fundamental Sem saber a regra de 3 Ou porcentagem Eu identifico Na primeira semana Aí eu crio Recuperação paralela Grupo de estudo Orientação Etc, etc Pega os alunos Da licenciatura Volta trabalhar com eles Foram? Faça acompanhamento Aí sim Você chegar lá No final do ano E mesmo assim Com tudo que a gente apareceu O cara ainda não foi Reprova Foram comigo No raciocínio Mas tem que ser Uma recuperação paralela Efetiva E não pode dizer Que não tem tempo Porque ao contrário Dos colegas da rede estadual Que trabalham em duas, três Instituições São 40 horas por semana A aula Salvo uma ou outra exceção Nós não temos esse mérito Foram comigo no raciocínio? E olha a vantagem Eu tiro a semana de exame Diminuo o sábado letivo Garanto que a exame eu tive E para de fazer aquela discussão E tapar a mosca Foram? Organização curricular Que articula A interdisciplinaridade Dos componentes Amanhã eu acho que O Edson vai aprofundar isso com vocês O ensino, pesquisa e extensão Pelo amor, colegas Da possibilidade Da existência de Deus Repense isso Ensino, pesquisa e extensão Já articulado No próprio projeto O que é o projeto pedagógico de curso? Não é em si mesmo Um projeto de ensino Aí nós criamos um negócio doido Na rede Eu tenho o projeto pedagógico de curso Que é um projeto de ensino Aí eu crio um edital Para projetos de ensino Um edital para projetos de pesquisa E um edital para projetos de extensão Que até poderia ter Não sou contra isso Mas que os critérios fossem Que tais projetos Estivessem articulados Ao projeto de curso Então a minha pesquisa No Instituto Federal Pode ser aceita Se for articulada com a área Sou filósofo Adoro discutir existencialismo Com o charuto Toma garrafa de vinho Então vai Mas cabe pesquisar existencialismo Na rede federal? Em alguns cursos até vai Mas em outros não Estou lá no de informática Vou pesquisar a lógica da programação Vou pesquisar a inteligência artificial Foram? Está integrado E assim vai Pulando A realização das práticas profissionais Prática profissional Não se resume A estágio Gente Não se resume Ao estágio Essa ideia De que o estágio Com elevado a carga horária É a única prática profissional É herança Medieval Na melhor das hipóteses Eu sei que 17 Que literalmente Eu soco o conteúdo 3, 4 anos E largo o cara Um ano No chão de fábrica Eu estava se desenvolvendo Alguns currículos Da década de 60 70 Da rede federal Era isso Era 4.200 horas De aula Teórica E depois um ano De estágio 1.200 horas de estágio Que era literalmente Produção de mão de obra Barata Para tomar Lembrando que estágio É ato educativo Supervisionado E não Trabalho Nós estamos fazendo A supervisão Quantos de nós Orientamos o estágio E fomos lá Na instituição Quantas vezes Durante o estágio Fazer o acompanhamento Efetivo Ou no mínimo Conversamos Com o supervisor Do local Repensar isso A parte Profissional Integrada E a proposta Diretriz É induzir Para colocar Na carga horária Desde o primeiro ano Até o último ano Ah, mas cinema Não tem como fazer Prática profissional No primeiro ano Porque os alunos Estão aprendendo Não tem domínio Da técnica Então não pode ter Nenhuma disciplina Nenhum conhecimento Técnico No primeiro ano E mesmo que não tivesse Eu posso fazer Prática profissional Porque a prática profissional Aqui não é só Para habilitação específica Isso que a professora Acabou de fazer Usando aqui como exemplo No teatro É a prática profissional De artes Certo? E aí vai adiante O perfil do egresso Só para reforçar Essa questão Do perfil do egresso Nós lá fizemos A seguinte pergunta Quais são os conhecimentos Saber e habilidade Aqui chama o nome Que quiser Mas não chame Habilidade e competência Porque entra Numa confusão infernal Para esse nível básico Dessa etapa Nessa forma Integrada E para essa habilitação Funcional Nessa instituição Então olha só Primeira coisa Formação geral Ensino médio Formação geral Separa aqui Nós perguntamos A todos os professores De biologia Reunimos todos os professores De biologia De todos os campos Presencial Web conferência Fumaça não interessa Quais são Os conhecimentos Saber e habilidade Que não pode sair Do ensino médio Sem saber de biologia Isso Reino funge Mitosa Sei lá Não tem problema Coloca aí Aí eu pergunto Dos colegas Qual é a carga horária Não interessa Se for essencial Vai ter carga horária Porque em regra A gente faz isso Organiza os conteúdos Conforme a carga horária E não contagem Não interessa Listo História Geografia Matemática Mesmo A mesma coisa Na habilitação Profissional Reunimos todos os professores De informação Ciência e informação O que não pode sair De nenhum curso Técnica e informática Em nível nacional Sem saber sobre informática Que não é um mini bacharelato Tem que inventar isso? Não, gente Já tem os documentos Nacionais Que ajudam O pontapé inicial LDB Catálogo Etc Pega a história Lá na LDB Já está Conhecimento História Afro-brasileiro Indígena Bom Todo o PPC Do ensino médio Integrado Seja qual for o curso Tem que ter História Afro-brasileiro Indígena Artes Tem a humanidade Música Dança Isso Sei lá Isso já coloca lá Filosofia Ética Política Não dá para sair Do ensino médio Sem saber O que é Estado O que é governo O que é forma de governo E os que ensinam É filosofia Sociologia Foram Estou O que eu tenho aqui Eu tenho um Aí o problema Dá o nome Eu tenho um currículo De referência Eu tenho um Que é A todos os cursos Concordam que isso é possível É possível Claro Isso interfere A metodologia Liberdade Do professor Não Porque o O referencial teórico Para ensinar Aquele conhecimento A metodologia Utilizada Eu continuo tendo Autonomia Mas eu tenho que admitir Se o curso é Habilita o aluno Para atuar em nível nacional Na dimensão profissional Há conhecimentos Que ele tem que ter Todo lugar Foram? E assim A primeira coisa Então Todas as emendas De todos os PPCs Do ensino médio Tem determinados conhecimentos Da formação geral Independente da Habilitação Essa foi a primeira base Todos os conhecimentos Da mesma habilitação Todas as emendas Do mesmo curso Da mesma habilitação Todos os cursos Técnico informático Você tem 22 Campos E os 22 Tem técnica Informática Nos 22 Há conhecimentos Comum Habilitação Foram? Porque você não pode dizer Que na mesma instituição Com as mesmas regras O cara sai do campus De Cariacica Vai pro campus Vitória E não consegue Continuar o curso Porque mudou Eu tenho conhecimento Nós já temos Quatro processos judiciais Nesse sentido O cara saiu do campo Da mesma instituição Do mesmo curso Foi pro outro E não pode ser aceito Porque a matriz Era diferente Convenhamos E não há local Desenvolvimento local E regional Que justifique isso Porque se esse É justificativo Então para Vamos mudar O catálogo E a legislação Que habilita o cara Pra tornar nível nacional Porque se eu assino O cara A sessão Técnica informática Só em Vitória Ainda mais informática Ele tem que sair daqui Lá no Rio Grande do Sul Trabalhar A agropecuária também Outra coisa É a ênfase Aí veja Eu direciono Esse conhecimento Esse conteúdo Para a ênfase Então os exemplos Que eu utilizo São os regionais E locais Os projetos De pesquisa E extensão Que eu faço São para os Principais temas Locais O trabalho De conclusão Do curso Se tiver É direcionado Para isso Aqui eu atendo A ênfase Ok? Feito isso Reúne Eu tenho Currículo De referência Que é um currículo comum Tem uma base Institucional E garanto Nesse espaço Tempo para outras Especialidades Disciplinas eletivas Atividades complementares Sem nenhum problema Aqui ó Só para exemplificar Bem rapidinho Isso que é de um técnico Edificações Mais equipamento Ementa Todos os professores Da área da construção civil Entenderam que Conhecimento Lá no perfil do egresso Conhecimento sobre Marcas, equipamento E ferramentas Do seu trabalho É imprescindível Para todo o cara Que faz técnico E edificações Quando eles entenderam isso Perfil do egresso Nós perguntamos O que não pode sair Sem saber sobre isso E eles construíram Esse ementar Que, ah, manusei Uma educação Blá, blá, blá Beleza Com o entendimento Aqui são os profissionais Da área Eu sou filósofo Não vou me meter nisso É ele que é a autoridade Só qual foi o problema Que a gente encontrou Ao fazer isso Reúne os profissionais Da área Da mesma área A maioria às vezes Formada na mesma instituição De ensino E eles não se entendem Entre eles Sobre o que tem que ensinar Mas teve esse problema Com a história Porque teve um prazo Entrega a proposta De ementa Até tal dia Digamos um pouco Todo mundo tinha feito Aí os colegas Da história Doze historiadores Do IFE E tal ou pilha Não tinham entrega Era pro reitor Peguei o telefone Liguei pro coordenador Do subgrupo Que eles tinham Cadê a proposta Ementa Aí ele responde o seguinte Nós discutimos E entendemos Que cada campus Fará a sua Ementa de história Aí eu disse Você não pode entender Isso Porque nós antes Sentamos socialmente Entendemos e discutimos Queríamos fazer Um diálogo comum E se vocês Não conseguem Se entender Lembra a primeira coisa Que eu falei hoje Que prevaleça A autoridade do argumento Pra não ter que valer O argumento da autoridade Eu resgatei Com eles Isso Eu vou sair daqui Vou sentar ali Na primeira bodega Do lado da Universidade Fela Santa Maria Onde é fácil Achar historiador Pagar uma cerveja E vou sair Com uma ementa No guardanapo do hotel Eu vou acessar Um site e copiar Porque às vezes É o que a maioria faz Discuta, discuta E depois vai lá Pra sala e copia De algum lugar Não, mas isso é autoritarismo Vou falar com a reitora Fale com A PQP Não interessa Vai sair Resumo da ópera Isso foi perto do meio-dia Três horas da tarde Eu recebi um e-mail Com o seguinte Corpo de texto Tá aí Em anexoamento da história Mas veio Foram Acham que foi autoritário Da nossa parte Lá enquanto gestão Que exigiu isso? Não Gente Se vocês sentam Discutem Se desgastam Concordam Pode até mudá-la Não é assim E hoje estão lá Todo mundo feliz Com a história Sem nenhum problema Aí estabelece A ênfase tecnológica Daqueles conhecimentos O que é Imprescindível Traduzindo de outra forma A gente responde Aquilo que o aluno pergunta O que cai na prova Profissão? Todos nós Cobramos na prova Tudo o que nós Ensinamos em sala de aula? Espero que não O que a gente elege Para colocar na prova? Ou deveria eleger? Aquilo que nós Consideramos Imprescindível Ou seja Há conhecimentos Que o aluno Pode ter uma noção geral Mas há conhecimentos Sem os quais Ele não pode sair Pode até ouvir Falar em matemática Discretaria do ensino médio Mas não pode sair Sem dominar A porcentagem RHV3 Foram? Essa é a ênfase É só para pôr na prova? Não Porque agora Depois do currículo feito A gente senta Numa formação continuada E discute Projetos de pesquisa Extensão Com base Nas ênfases Decide Critério Para visita técnica Com base Nas ênfases Foram? E assim vai E as áreas De integração Aí no último momento Sentamos todos Os professores Da formação geral Da formação comum Específica Como a gente chama Do técnico Em edificações E cada um Veio e falou Sobre o que ensina Porque a gente sabe Ensinar muito Mas falar pouco Sobre o que ensina Ou tem medo Porque é um inseguro Sei lá Aí o professor Começou a explicar Quando ele começou A explicar O que ele ensinava De edificações O professor De química Por exemplo Diz Opa Mas eu trabalho Isso daí Em funções E reações químicas Aí o professor De segureza Trabalha O próprio professor De filosofia Em ética Diz Mas isso aí Tem a ver Com a obrigatoriedade Do uso Dos EPIs Porque se ele não Botar A luva Ele vai queimar Com o corrosivo Mas para saber O que é o corrosivo Ele precisa ter noção Para ter noção Do que é aquilo Que foram E aí nós Fomos elencando E rapidinho Só numa sentada No mínimo Sete ou oito Áreas de integração Precisa integrar tudo O tempo todo? Não Mas nós concluímos Que no mínimo Duas ou três dessas Tem como dialogar Foram? E assim vai Pega na formação geral A mesma coisa Compreenderam a lógica Da estrutura? E aí eu vou desenhando A matriz E definindo As metodologias As práticas avaliativas Formativas Estão ouvindo o que eu falei Da avaliação Isso tem que discutir A avaliação integrada Progressão parcial Exame Abandonem isso Certo? A carga horária A diretriz Vem dizer Adotar como referência De carga horária Dos cursos técnicos integrados Estabelecida na resolução Lá no FAMP Ele criou uma diretriz Assim Todos os cursos Técnicos integrados Terão carga horária máxima Igual a carga horária mínima Estabelecida nacionalmente Podendo ser acrescida No máximo Duzentas horas Para atividades Não inclusas Na carga horária mínima Quando Devidamente Demonstrada E justificada A necessidade Por exemplo Estágio Atividade completada Outra coisa Aí vem a grita Mas o nosso curso Vai cortar 400 horas Corta de quem? Não é cortar de quem É a integração Porque aí Naquele exemplo Que eu dei aqui Sobre o eixo cartesiano Nós integramos No mínimo Três áreas Filosofia Matemática E a estrutura E às vezes Ele entra o professor Da aula Descartes Para eles Aí entra o professor De matemática Da aula Descartes Entra o outro A aula Descartes A gente gasta Cinco, seis horas Para ensinar aquilo Que em regra Dá para ser ensinado Em uma hora E na prática Literalmente E aí foi meu tempo Certo? A carga horária Não pode ser Aquele cálculo raso Ah, quanto da carga horária Para a formação geral Quanto para a formação específica Esse não pode ser perguntado Porque quando eu faço Essa pergunta Eu fragmento Não é esse cálculo raso É no mínimo X horas de integração São três mil Três mil e duzentas horas O curso Integrado Ok? Aqui só Bem rapidinho Mas depois eu compartilho Essa aqui já é um exemplo Lá do IFSU Que a gente está implementando agora A matriz curricular Eu posso romper com ela Essa aqui é a matriz curricular Do primeiro ano De um técnico em Mecânica Veja Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito componentes curriculares No máximo Aqui projetos eletivos permanentes Uma parte flexível Em que ao longo dos três anos Os alunos vão elegendo Com temas direcionados Específicos Aqui está Pesquisa e extensão Certo? As áreas de integração Os lucros A carga horária Quem disse que Eu não encontrei até hoje Quem disse que Todos os anos Tem que ter a mesma Carga horária Dividida linearmente Cartesianamente Quem disse isso? Não precisa Nós já temos estudos Que demonstram Que em regra Os nossos alunos Vêm do ensino fundamental Com uma certa dificuldade Então por que que eu vou Socar conteúdo A riveria no primeiro ano? Eu coloco uma carga horária Menor no primeiro ano Sobra mais tempo livre Livre aqui é Sem guspe giz Horário bunda Para fazer a recuperação Paralela Foram? Para socializar o aluno Para ambientar o aluno E aí no segundo ano Eu aumento a carga horária No terceiro ano Se tiver atividade Estágio, etc Eu dou mais adiunido Para sobrar tempo A prática Eu coloco tudo em três anos E vejo que tem Cem horas a mais ainda Eu coloco tudo em três anos Tranquilamente Sem ter preciso aula Manhã e tarde De segunda a sexta Não precisa Eu utilizo 20% Da carga horária Não presencial Com tranquilidade Aqui não é a distância 20% não presencial Aqui é da resolução Atire a primeira pedra No professor de matemática Que nunca deu exercício Duas horas a aula Uma hora a resolução Responde o exercício E a outra ele explica Acontece isso? Acontece Vou perguntar para os alunos Que são mais sinceros Atire o primeiro pedra O professor de filosofia História Por língua portuguesa Que não mandou ler um texto E depois É ou não é? Por que eu tenho que ler aquele texto Para responder aquele exercício Trancado em sala de aula? Aí o colega responde Mas nada garante Que ele vai fazer fora E nada garante Que ele vai fazer ali dentro E aprender ali dentro Porque se garantisse Nós não teríamos Os resultados que nós temos É ou não é? É Agora Se eu prever isso Eu não estou colocando ele Estudar de noite Final de semana Certo? Eu estou demonstrando para ele Que no planejamento dele Do curso integral Ele tem um tempo Para ir em casa Ou onde ele quiser Fazer aquela atividade E aí eu também tenho Argumento e critério Para na outra semana Cobrar e acessivamente Foram? Aqui a gente chamou Recuperação paralela Aí quem não precisa Recuperação paralela Que já está adiantado Estudos livres e orientados Projeto de pesquisa Projeto de extensão Qual que é uma das principais Reclamação da curricularização Da extensão Da pesquisa Que não sobra tempo Para fazer pesquisa e extensão Tanto aluno Quanto professor Porque os alunos Estão em aula Amanhã e tarde E os professores Estão cheios de aula Aqui obrigatoriamente Tem tempo para pesquisa e extensão Dentro do organizamento E integrado Não precisa nem trabalhar Mais para isso Literalmente Depois dá para aprofundar Essa lógica aqui O tempo para discussão E assim O plano permanece E exito Vocês vão discutir Mas amanhã vocês aprofundam Essas diretrizes Ou seja Resumindo aqui Bem corrido Que é bastante coisa Apesar do tempo Nosso grande desafio Hoje é esse Para onde vai A rede federal Eu desafio Qualquer um de vocês Peguem Os PDIs Planos do momento institucional E os PPCs Pode ser por amostragem Se quiserem tentar fazer O que eu tentei fazer No início Geral Não precisa nem ser da rede Só do IFE De vocês Só do de vocês E comparo Não é para dizer Qual é o melhor Ou pior Tentem extrair Daí a identidade Do IFE Espírito Santo Onde eu preservo A especificidade De Cariacita De Vitória Mas que eu também Posso dizer Esse curso É do IFE Espírito Santo Vão além E tentem fazer isso Em rede Se vocês conseguirem Pelo amor Da possibilidade De existência De Deus Me avise Porque nós precisamos Gritar para o mundo Porque o mundo Está gritando E nos dizendo Que embora Façamos um monte De coisas legais Show de bola Parabéns Ganhou uma medalha Foi para não sei aonde Todo aquele cenário Inicial Não está nos justificando É para isso Que a gente precisa Trabalhar nessa perspectiva Não se trata De dizer Que não é importante Isso, aquilo A pesquisa A extensão É o que Em cada momento Enquanto cada um De nós quiser Puxar para um lado A minha disciplina O meu curso O meu campus O meu IFE Nós não vamos A lugar nenhum Enquanto a gente Está fazendo isso aqui Como eu mostrei Antes Dos exemplos Apresentados Em nível nacional As pessoas Já fizeram isso E já estão indo isso Só que inclusive No nosso pasto É, literalmente Inclusive no nosso pasto Certo? São só provocações Se ajudei ou não Espero ao menos Ter provocado Apesar do tempo Obrigado Aplausos 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 Uau! Sigamos, então, né? Convidamos a sua reitora, Nathine, para falar das finais com a nossa palestra de abertura de pesquisa. Bom, nós vamos agradecer ao professor Sidney, primeiro pela disponibilidade, como nós já falamos, mas eu acho que, além de agradecer a presença dele nesse seminário e ter nos proporcionado essa palestra, eu acho que o que a gente precisa fazer é, assim, reconhecer todo o seu estudo, toda a sua dedicação pela Rede Federal para poder nos proporcionar essa viagem que nós fizemos hoje. A sua linha de discussão vai nos levando para tantos lugares e tantas possibilidades que a gente fica um pouco ansioso aí na cadeira, pensando mil coisas. E aí eu queria dizer para as comissões que estão aqui que o trabalho é longo. Esse é um trabalho que não é de curto prazo. Os institutos que estão à frente disso, como o Sidney hoje, amanhã o Instituto Federal Farroupilha, que estará aqui conosco, o Edson vai poder falar um pouco mais dessas possibilidades de construção, é um trabalho longo, é muito tempo. Para 2019, nós temos esse nível de discussão, nos aprofundar no que é o ensino, né? São os cursos técnicos integrados, que possibilidades de integração, e nós temos que definir as diretrizes do TIFES. Para 2020, a gente segue numa outra linha, que é começar a pensar os nossos cursos técnicos integrados. Definidas as diretrizes, definidos os caminhos, aí vai começar o exercício em cada campus, em cada curso, nos seus FPCs e todo aquele trabalho. E aí a gente vai precisar de outros vários momentos como este. O professor Sidney já está convidado. Foi boa viagem para o Espírito Santo? Foi feito. Ótimo. Então. Ótimo. A gente vai continuar e nós vamos precisar de entender, de ver, de estudar mesmo essas possibilidades. Ele tinha aqui um monte de coisa, eu te peço desculpa, né? Assim, foram duas horas maravilhosas, né? Desculpa de ter te cansado um pouco, mas chega no momento que a gente precisa encerrar, mas nós vamos disponibilizar a apresentação para as comissões poderem estudar o que ele deu conta, o que ficou aí, que ele passou rapidamente, para a gente poder se aprofundar nisso agora nos campos e nas comissões locais, tá? Então a gente tem muito trabalho pela frente, muito mesmo. Então Sidney, todo o nosso reconhecimento, tá? Um grande prazer te receber no Espírito Santo, um grande prazer te ouvir, é sempre muito bom. O Seminário Nacional de Agosto, em Brasília, já foi validado pelo CONIF, então nós teremos o terceiro seminário. já fica aí, né? E o Sidney sempre é parceiro neste movimento também, que é uma outra possibilidade para a gente continuar aí estudando, a discussão dos cursos técnicos integrados. Como já disse hoje, não está ainda, o desenho ainda não está terminado. Nós estamos na luta com as diretrizes da educação profissional, que podem também nos dar uma grande dor de cabeça, mas a discussão ainda vai continuar. Então, gente, eu gostaria, né, que mais uma vez, o reconhecimento de todos vocês ao professor Sidney, com uma calorosa salva de palmas. Obrigado. 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 Obrigado.